ordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que o deputado e a deputada façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar e debater os impactos da reforma da Previdência para a sociedade em geral, em especial aposentados e trabalhadores contribuintes do INSS, servidores públicos e beneficiários do benefício de prestação continuada e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A audiência pública solicitada pelos deputados Celindo Sintrocel, Leninha, Marília Campos, André Quintão, Cristiano Silveira. Bem, eu queria convidar, para integrar aqui os trabalhos da mesa, a professora do Instituto de Economia da UFRJ, Denise Lobato Gentil. Com alegria também, convidar o especialista em Previdência Social e Economista, José Prata Araújo. Convidar Ilva Maria Franca Láuria, membro da Frente Mineira em Defesa da Previdência Social. E Roberto Carvalho Santos, presidente da Comissão de Direito Previdenciários da UAB. Eu queria aqui justificar a ausência. Foi convidado também para a mesa o vice-presidente do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social, o Cogemas, o José Ferreira da Cruz, que é secretário em Belo Horizonte. Hoje, nós recebemos um comunicado dele, problema de saúde, não conseguiu estar aqui presente. Tem vários sindicatos, centrais sindicais aqui. À medida que a gente for tocando aqui a audiência, a gente vai anunciando. Já temos aqui registrado Eliana Brasil Campos, presidente dos sindicatos bancários de Belo Horizonte e região. Décio Bruno Lopes, vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita. Renato Barros, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. Migele Santos, diretora de núcleo da Unimontes. Valéria Pérez, presidente dos sindicatos professores do Estado. Everson de Alcântara Tardelli, presidente da Federação dos Urbanitários. Sebastião Soares da Silva, diretor nacional da Nova Central e CSPB. Vinícius Marcos Nonato, sindicatos advogados do Estado de Minas Gerais. Então, à medida que o pessoal for registrando, a gente anuncia aqui. Eu queria também justificar a ausência. Se o presidente da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência, o deputado Celinho do Sintrocel, estaria aqui para coordenar essa audiência pública. Então, inclusive, agradecer aqui a assessoria do deputado Celinho, que atendeu nossos requerimentos, agendou essa audiência. Nós apresentamos vários requerimentos, ele unificou essa audiência. Hoje começou a greve lá dos rodoviários, e ele está lá no Vale do Aço, então ele me ligou e, na condição aqui de vice-presidente, então, junto com a Marília, a gente vai coordenar essa audiência. Mas, então, eu queria registrar a sua justificativa e a ausência. Bem, nesse início, eu vou aqui passar a palavra para a deputada... Passar para a deputada Marília Campos, para fazer aqui já as suas considerações iniciais. Boa tarde para todas e todos. Cumprimentar a mesa, o deputado que preside essa reunião, e também ao todo o requerimento, o deputado André Quintão, nosso líder aqui na casa. O senhor, a senhora Denise Lobato Gentil, professora da UFRJ, que esteve lá no meu gabinete, a gente pôde trocar algumas experiências e reflexões. Cumprimentar o senhor Roberto de Carvalho, que também esteve no meu gabinete, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB. Cumprimentar a Ilva, senhora Ilva, membro da Frente Mineira. E, por último, cumprimentar o José Prata, que, aliás, é meu companheiro, meu marido, pai dos meus filhos, autor dessa excelente cartilha sobre essa reforma da Previdência, e também desse jornal, que a gente tem incansavelmente distribuído na Praça 7, nas praças, nas portas de fábrica, no metrô, fazendo, nesse importante momento da conjuntura, garantindo informações sobre essa reforma da Previdência, que, sem dúvida nenhuma, é um verdadeiro desmonte. Estamos trabalhando para que ela não seja aprovada. Mas eu queria, deputado André, eu queria, primeiro, fazer um relato do meu dia de hoje, porque nós estamos em uma correria tão grande nos últimos tempos. Imagina que hoje eu estava lá na academia, na esteira da academia, vendo o jornal, e a primeira coisa que eu assisti na televisão foi a denúncia sobre o fim do ensino integral em Minas Gerais, com a demissão de 9 mil educadores, com 101 mil alunos e alunas que cursavam o ensino integral, sendo extinto essa modalidade de ensino do nosso Estado, promovido pelo governador Zema. É claro que nós lutamos aqui na reforma para que isso não aconteça. Existem vários compromissos no sentido de garantir com que esse ensino continue, mas foi assim que eu comecei o meu dia de hoje, com essa denúncia que afeta centenas de jovens no nosso Estado. Depois eu fui para a Câmara dos Vereadores, numa audiência pública de trabalhadores e trabalhadoras da MGS. O governo Zema demitiu 250 trabalhadores e trabalhadoras que trabalham nas UAIs, que prestam serviço para a população, fazendo carteira de identidade, carteira de trabalho, intermediações com o CINE. O governo Zema fechou a UAI Barro Preto, que atende 2 mil cidadãos e cidadãs, não só de Belo Horizonte, mas particularmente da região metropolitana, demissão de 90 trabalhadores nessa UAI. E na UAI, Praça 7, que presta esse serviço com 4 mil atendimentos dia, eles demitiram 160 trabalhadores. E agora eu venho para cá, mas sem deixar também de lembrar a grande mobilização que está existindo nas universidades, não só a universidade em Minas Gerais, mas em todo o ensino superior, que é uma reação do corpo docente, do corpo discente contra o corte que as universidades estão sofrendo e, na verdade, estão tentando implementar também uma política de privatização da educação pública, eliminando todos os avanços que nós tivemos nos últimos anos, que, além de ter fortalecido as nossas universidades, garantimos as políticas de inclusão. Então, eu estou relatando isso, porque isso está fazendo parte, não apenas do meu cotidiano, mas do cotidiano de vários deputados e deputadas dessa casa, como também de vocês, que eu acredito, todos aqui que estão, são lutadores contra esse verdadeiro desmonte que a gente está presenciando no país. E é sempre bom lembrar que isso que está acontecendo hoje é muito consequência do que aconteceu. Nós tivemos o golpe político e, depois do golpe político, foi implementado o golpe social. Emenda Constitucional 95, que congela os gastos públicos durante 20 anos, nós já começamos a ver os efeitos da Emenda Constitucional 95. E, sem dúvida nenhuma, o que acontece hoje nas universidades, o que acontece hoje na reforma da Previdência Social, é a política para adequar ao teto, o teto que foi colocado pela Emenda Constitucional 95, o teto para os gastos públicos. Então, a gente está vendo tudo isso acontecer, mas não temos só notícias ruins, embora os fatos que o governo, tanto o governo federal como o governo do Estado, eles anunciam a todo momento, parece ter um saco de maldade, cada hora tira uma maldade, e sempre prejudicando o mais pobre, sempre prejudicando as políticas sociais, mas nós já estamos vislumbrando muitas mobilizações. No dia 15, nós já teremos a primeira greve da educação. E com grande mobilização, já iniciada ontem na Universidade Federal de Minas Gerais e em vários pontos do país. E no dia 14, certamente estaremos já mais preparados para, de fato, fazermos, promovermos a greve geral, no sentido de pressionar para que essa reforma da Previdência não aconteça. Então, neste momento, é muito importante que a gente se informe, que a gente não só fique dentro desses espaços institucionais, como Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, mas que a gente ocupe as ruas para discutir com a população, para construir um novo discurso. Não o discurso do presidente, não o discurso daqueles que defendem a reforma da Previdência, que é o discurso de que a reforma é para enfrentar o déficit público, de que a reforma é para enfrentar os privilégios. Nós sabemos que quem paga o pato com essa reforma são os mais pobres. Seja porque a lógica da reforma é dificultar ou até mesmo impedir o acesso aos benefícios da Previdência, seja porque a reforma tem como diretriz diminuir os valores dos benefícios que são pagos pela Previdência Social. E, é claro, tentando fechar com chave de ouro o que eles chamam de capitalização, que, na verdade, significa a privatização da Previdência Pública do nosso país. Então, eu quero aqui desejar um bom debate, na expectativa de que a gente saia daqui fortalecido para fazer esse debate nas nossas cidades, nos nossos bairros, nos nossos sindicatos, e, obviamente, fazendo a campanha que a gente tem que fazer. É momento de ocupar as suas e é momento também de pressionar aqueles e aquelas que o povo elegeu, que estão no Senado Federal, que estão na Câmara dos Deputados. Então, é momento dos sindicatos fazerem os boletins com o nome dos deputados, com o nome das deputadas, com o nome dos senadores, para que o povo comece a enviar mensagens para os deputados que nós estamos aqui para fiscalizar o voto deles. Então, essa reforma não vai passar, porque eu tenho certeza, nós estaremos em luta para impedir que esse desmonte seja viabilizado no nosso país. E, por fim, eu queria ler rapidamente uma música, uma letra de uma música que eu vi, Sávio Bones, publicada pela Mônica Correia, que eu acho que tem muito a ver com o novo momento, que certamente nós estaremos fortalecendo a partir, ou criando, consolidando, a partir do dia 15. Cantada pela Maria Bethânia, fica ainda mais bonita a música do Chico Buarque, que é Rosa dos Ventos. E do amor gritou-se o escândalo, do medo criou-se o trágico, no rosto pintou-se o pálido e não rolou uma lágrima. Nenhuma lástima para socorrer e na gente deu o hábito de caminhar pelas trevas, de murmurar entre as pregas, de tirar leite das pedras, de ver o tempo correr, mas sobre o sono dos séculos amanheceu o espetáculo como uma chuva de pétalas, como se o véu, vendo as penas, morresse de pena e chovesse o perdão. E a prudência dos sábios nem ousou conter nos lábios o sorriso e a paixão, pois transbordando de flores a calma dos lagos zangou-se, a roda dos ventos, a rosa dos ventos danou-se, o leito dos rios fartou-se e inundou de água doce a amargura do mar. Numa enchente amazônica, numa explosão atlântica e a multidão vendo em pânico e a multidão vendo atônita, ainda que tarde o seu despertar. Viva a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Viva o Brasil! Obrigado, deputada Marília. Queríamos anunciar aqui também em apresentação da FENASP, Túlio Michel, Maria Cristina Teodoro, Sintes Preve MG, Marilene Faustino, diretora de Juventude Rural da FETAENG, Lorena de Freitas, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Sebastião José Nascimento de Pádua, secretário-geral dos sindicatos professores das Universidades Federais de BH, Montes Claros, Ouro Branco, MST aqui presente. E, nesse momento, nós já passamos para a primeira... Nós combinamos aqui 30 minutos, não é, Marília? Para Denise Lobato, professora do Instituto de Economia, depois 30 minutos para o convidado, economista e especialista em previdência, Zé Prata, e depois as saudações dos representantes aqui na mesa. Então, vou passar a agradecer, viu, Denise, sua disponibilidade, deslocar até Minas Gerais, Belo Horizonte. É uma honra aqui para nós, da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência, ter a sua contribuição nesse momento tão importante de resistência, de luta da sociedade brasileira. Boa tarde a todos. É uma enorme honra estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço muito o convite que foi feito para mim para essa audiência pública. que eu me sinto privilegiada de poder dividir um pouco aqui com vocês. Quero cumprimentar o deputado André Quintana, a deputada Marília Campos, o Roberto Santos, da OAB de Minas Gerais, José Prata Araújo, nosso economista, aqui na mesa, junto comigo, especialista também em previdência, e a querida colega doutora Ilva, que faz parte aqui dessa Frente Mineira em Defesa da Previdência. Boa tarde, então, a todos vocês que vieram aqui e vamos fazer um lindo debate aqui hoje. A deputada Marília começou me emocionando muito, porque realmente essa música do Chico Buarque é a música predileta da minha mãe e isso tem para mim um duplo significado, não só é uma chamada muito grande para a nossa capacidade para a nossa capacidade de reação às trevas que o mundo pode nos oferecer, às trevas que podem nos cercar, mostrando que a gente tem capacidade de reconstruir novamente uma sociedade, que é o que nós faremos, é certamente o que nós faremos. Eu agradeço muito por essa inspiração, apesar de ter me balançado muito. Eu vou fazer uma fala aqui sobre o discurso que o governo tem utilizado para justificar a reforma da Previdência. Eu vou tentar mostrar para vocês que os argumentos elaborados são altamente manipuladores, são argumentos viesados, são argumentos que usam dados propositalmente seletivos, são argumentos forjados para criar o terror na população a respeito do déficit público, para manipular o medo da população a respeito de uma velhice desamparada. É um discurso para calar os opositores, é um discurso para imobilizar os indecisos. Então, nós temos que pegar cada um desses argumentos e examiná-los de perto. com profundidade, usando o saber científico, usando os dados que não são revelados pelo governo. Existe uma massa de dados na área fiscal que está longe dos olhos e dos ouvidos da população. É como se tivesse uma história paralela que não é mostrada, como se tivesse uma sociedade ao lado de outra, essa outra sociedade marginalizada e sem voz para poder conduzir os seus direitos, para poder reivindicar o padrão mínimo de sobrevivência. Então, é sobre isso que eu vou falar agora. Certo? e eu não sei onde é que está... Está ali. Está certo. Eu escrevi ali reforma da Previdência e vou começar, então, levantando alguns argumentos. Qual é o primeiro grande argumento que a gente tem do governo, se vocês puderem olhar? Os argumentos econômicos do governo para justificar a reforma da Previdência. O primeiro grande argumento que vocês ouvem cotidianamente, maciçamente, tediosamente, sendo repetido todos os dias na mídia. Se não houver reforma da Previdência, a situação vai agravar e não haverá ajuste fiscal. A Previdência e a Seguridade Social teriam um déficit de R$ 290 bilhões agora em 2018, esse déficit vai ficar maior em 2019 e vai se tornar explosivo no futuro. É isso que o governo diz. E aí o governo vai detalhando mais ainda. A Previdência Social gera um rombo, a expressão é rombo. A Previdência gera um rombo de R$ 195,2 bilhões. O sistema de aposentadoria dos servidores públicos gera outro rombo de R$ 46,4 bilhões. E a inatividade dos militares gera um rombo de R$ 43,9 bilhões. Quando se soma tudo isso, o cidadão desavisado olha para esses números e diz, de fato, de fato, não há outra saída. Nós vamos ter que fazer uma reforma da Previdência porque esse sistema vai explodir. O ministro tem razão. Não tem que partir para uma reforma da Previdência. No entanto, o que é que não é contabilizado nesta análise? O que é escondido dos olhos e dos ouvidos da população? O que é escondido é que a Previdência e a Seguridade Social tiveram superávites por anos e anos a fio. O valor acumulado desse superávit a preços de 2016 chega a R$ 957 bilhões no período entre 2005 e 2015. A pergunta que os brasileiros têm que se fazer é o seguinte, para onde foi esse recurso? Por que que esse superávit não foi armazenado num fundo para que, no momento de um ciclo econômico de recessão como esse que a gente está vivendo, que os empregos ficam mais escassos, que a receita das contribuições sociais diminui, por que que agora esses recursos não podem ser usados? Por que que depois de décadas de superávit, com apenas três anos de déficit, porque está havendo um déficit, entre aspas, nas contas do governo, por que que agora o governo vai incisivamente fazer uma reforma da Previdência que vai significar uma perda enorme de renda para uma gigantesca população da sociedade brasileira? Nós temos 30 milhões de beneficiários com aposentadorias e pensões da Previdência Social brasileira. Desses 30 milhões, 23 milhões recebem apenas um salário mínimo. 23 milhões recebem apenas um salário mínimo. E o governo, no momento em que as receitas caem, vai imediatamente pressionar a jugular do trabalhador brasileiro e empurrar uma reforma da Previdência que jamais se viu nesse país. Tal é o patamar da crueldade que vocês vão agora, com as exposições que serão feitas aqui, ter a constatação. Então, isso não é computado, quer dizer, ali, eu mostrei antes, 195 bilhões de reais de déficit. Por bem, nós fizemos, entre 2005 e 2015, 953 bilhões de superávit que foram desviados da Seguridade Social sem nenhuma explicação para a população de para onde esses recursos se destinaram. Recursos que deviam ter ido para o SUS, para o Bolsa Família, para o benefício de prestação continuada, para a aposentadoria de trabalhadores urbanos que nunca tiveram a chance de se aposentar, foram desviados do sistema de previdenciário, mesmo que eles sejam, constitucionalmente, recursos vinculados aos gastos sociais. Então, essa parte da história não é contada para nós. O que também não é contado para nós? Que a União, o governo federal, tem uma dívida ativa previdenciária, ou seja, os empresários devem à União 427 bilhões de reais, é o valor dessa dívida em 2018. 52% dessa dívida é dívida previdenciária que as empresas não pagaram. Quem são os devedores? Quem são os devedores? Será que seriam esses devedores aqueles que o governo diz que já faliram, que são empresas que desapareceram? Não, a história não é exatamente essa. Os devedores aí dentro são grandes corporações do setor financeiro e do setor não financeiro. Nós temos aí dentro bancos que devem à previdência, como, por exemplo, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Itaú, certo? Que são instituições que tiveram lucros elevadíssimos muito recentemente, como foi divulgado na imprensa que os bancos, por exemplo, o Banco Itaú, teve um lucro de R$ 24,977 bilhões no ano de 2018, o Banco do Brasil um lucro de R$ 12,7 bilhões, um crescimento de 17% com relação ao ano anterior, o Santander, pasmem, teve um lucro de 52% em 2018, o Bradesco teve um lucro de 30%, enquanto que a economia brasileira cresceu apenas 1%. Essas instituições devem à previdência e ainda não pagaram, certo? Por que que os brasileiros teriam que aceitar um arrocho em cima da população mais pobre quando o andar de cima não paga as suas dívidas previdenciárias e tributárias? se o governo é leniente com essas instituições? O que nós também não sabemos quando o debate lá no Congresso começa a rodar e começam a acusar a previdência de déficit? Não mencionam que as desonerações tributárias, ou seja, as renúncias voluntárias de receita que o governo fez, ano passado, significaram uma ausência de 283 bilhões de reais, certo? 283 bilhões, desculpa, aqui sim, 52% desses recursos pertencem à Seguridade Social. aqueles 427,4 bilhões de dívida ativa, ele é totalmente da previdência, certo? Então, se vocês tiverem aí uma caneta, vão somando, somem aí o valor dos superávites, somem o valor da dívida ativa previdenciária que não é paga, somem o valor das renúncias de receitas que o governo faz em favor de grandes empresas, agora são mais 283 bilhões, tudo isso supera muito aquilo que o governo chama de déficit da previdência de 194 bilhões. Então, não é só isso. O presidente Temer, em 2018, concedeu uma renúncia de receita no Repetro. Vocês devem saber que o Repetro é a dívida das empresas petrolíferas. Grandes empresas petrolíferas foram desoneradas de receitas da Seguridade Social e da Previdência Social. Essa renúncia tributária resulta num desfalque dos cofres públicos de um trilhão de reais até 2040. Então, reparem bem, de duas, uma, ou a Previdência não é deficitária, ou a Seguridade Social não é deficitária, e o governo pode fazer esse tipo de concessão, privilégios concedidos a grandes corporações, ou o próprio governo está provocando déficit com uma política de descalabro fiscal, uma política que não tem lógica nenhuma, porque, num sistema em que se acusa de haver déficit, não pode haver esse comportamento de renúncia de receitas, de ausência de cobrança da dívida ativa que os empresários têm, não pode haver desvio de superávit se esse sistema é acusado de ser deficitário. Então, por fim, a gente sabe que existe um patamar de sonegação de receitas da Seguridade Social que chegam ao patamar de 500 bilhões ao ano. Então, o governo, ele precisa provar para nós, inclusive lá na Comissão Especial da Reforma da Previdência, que não há uma alternativa menos gravosa do que aumentar o tempo de trabalho das pessoas, reduzir a renda que elas receberão no futuro, aumentar a idade para ter acesso a esse benefício, fazer exigências que implicarão na redução da expectativa de vida das pessoas. O governo precisa provar que esses números não existem, porque se eles existirem e eles foram retirados do site do governo federal, existe alternativa pelo lado das receitas e não do lado do corte dos gastos. Acontece que fazer uma reação pelo lado da receita significa enfrentar os grandes privilegiados da economia brasileira, significa enfrentar o andar de cima. Então, reparem bem, equilíbrio fiscal nesse país é para pobre. Equilíbrio fiscal nesse país significa arrochar a vida dos que estão no andar de baixo. Equilíbrio fiscal é para quem não tem grana, é para quem não tem representação no Congresso Nacional. Certo? O equilíbrio fiscal poderia ser o enfrentamento dos privilégios, o enfrentamento daqueles que têm maior capacidade econômica, mas não é essa a proposta. A proposta é privilegiar o sistema financeiro e fazer um Estado mínimo, um Estado que vai proporcionar um austericídio, que é a combinação do suicídio com a austeridade. Austericídio, certo? Para a grande maioria dos trabalhadores brasileiros. É isso que significa o ajuste fiscal na nossa economia. Por fim, o próprio Tribunal de Contas da União diz que o valor da desvinculação das receitas da Seguridade Social atingiu, em 2017, o montante de R$ 100,4 bilhões. Isso está escrito no relatório da Secretaria de Orçamento e Finanças. Ora, se nós temos uma desvinculação das receitas da União de R$ 100 bilhões, o déficit não é de R$ 195 bilhões? Ele cai para R$ 95. E de quanto mais cairia esse déficit se fossem computadas as desonerações que o governo concedeu sem pedir autorização para nós de recursos que pertencem à população mais pobre do país? Então, eu quero mostrar mais uma vez para vocês a tabela dos desvios, porque a gente tem que mostrar os números de onde saíam esses desvios. Está aí os desvios ano a ano, aqueles R$ 720 bilhões a que eu falei para vocês de superávit da Seguridade Social. Agora, comparem com isso que está em amarelo. Nove anos de desvios de superávit da Seguridade Social significaram R$ 720 bilhões, 3,7 vezes mais que o valor do déficit que o governo alega existir hoje. Então, depois de praticar essa política fiscal completamente viesada para privilegiar os que têm mais capacidade econômica, depois de praticar uma política fiscal que é inacreditavelmente ilógica para quem tem um déficit, o governo volta-se para a população e diz não temos saída. A única saída é cortar os gastos. Mas cortar gastos, senhores, significa reduzir o tempo de vida de vocês, significa atirar uma parcela enorme da população na pobreza. É isso que significa as duas palavras, cortar gastos. Parece uma proposição técnica, parece racional, parece viável, mas isso significa o impedimento da vida. É isso que significa cortar gastos. Vamos traduzir para as palavras corretas. Aí está outra tabela, porque a gente tem que mostrar depois, se vocês quiserem, esses números vão ficar disponíveis, as desonerações tributárias, em que eu mostro que as desonerações alcançaram um patamar de 283 bilhões, esses valores estão atualizados em bilhões de 2018, enquanto o déficit da Previdência foi, segundo o governo, de 195. Segunda grande frase do governo, o nosso nó fiscal é a razão primeira para a limitação do nosso crescimento econômico sustentável. Esse nó fiscal tem uma raiz, a despesa previdenciária. Ora, o que é que, de fato, está impedindo o crescimento econômico desse país? O governo já praticou todo o receituário neoliberal que ele tinha disponível. Ele já fez a reforma trabalhista, já achatou os salários com a reforma trabalhista, impondo o desemprego, impondo o trabalho intermitente, já impôs o trabalho terceirizado, tudo isso derrubou a renda de salários no país, provocando um altíssimo emprego informal. internacional. O governo já fez também a queda da taxa de juros. A taxa de juros está caindo, embora ainda se mantenha em patamar alto com relação às taxas de juros internacionais, mas a taxa de juros está caindo desde 2016. O governo também já está fazendo uma política de câmbio competitivo. Está certo? O governo aprovou a lei de teto dos gastos à qual a deputada estava se referindo anteriormente à Emenda Constitucional 95. A deputada Marília acabou de falar que é a lei de teto dos gastos. O governo cumpriu a lei de teto dos gastos ano passado gastando menos que o teto. Ora, se o governo já praticou tudo o que diz a cartilha neoliberal, por que a economia não cresce? Certo? Essa é a pergunta. Por que a economia não cresce? Sabe o que é que eles respondem? Porque falta fazer a reforma da Previdência. Está certo? Como se houvesse uma relação entre a reforma da Previdência e o crescimento da sociedade. Qual seria essa relação, diz o governo? A relação é que, e o ministro Guedes disse isso ainda ontem à noite, antes de ontem à noite, a relação é a seguinte, a hora que a reforma for aprovada, se ela for aprovada no mês de junho, em julho, os empregos começam a surgir. Os empregos começam a se multiplicar pelo país. Certo? Ele só não explica como que os empregos vão brotar, porque a reforma da Previdência não é uma reforma para ter impactos no curto prazo. Muito menos essa reforma. Qualquer reforma da Previdência, se ela for paramétrica, ela vai mexer com a idade, com o tempo de contribuição, com o valor dos benefícios, ela só tem impacto no médio e no longo prazo. Ela não tem impacto nenhum no curto prazo, muito menos no mês seguinte. Certo? E tem mais uma coisa, esta reforma não fará o ajuste fiscal, o objetivo dela não é esse. Vamos para a próxima falácia. O objetivo desta reforma não é fazer o ajuste fiscal. E por que que não é fazer o ajuste fiscal? Porque dentro da proposta de reforma da Previdência tem uma coisa chamada, num parágrafo curtinho de poucas linhas, regime de capitalização. Nós precisamos conversar sobre o que é um regime de capitalização. Um regime de capitalização significa que você vai ter que abrir uma conta individual e nela você vai depositar, a partir da implantação desse regime, a sua poupança mensal. Todos os meses você vai tirar uma parte do seu salário e depositar nessa conta. Um banco vai administrar esse recurso, um banco vai aplicar esse recurso por você, vai aplicar em fundos de renda fixa, em fundos de renda variável, portanto, vai aplicar em ações, na compra de imóveis, em CDBs, vai aplicar em várias opções dentro do mercado financeiro. no final da sua vida, quando você chegar ali aos 65 anos, depende do tipo de contrato que você for fazer com os bancos, você vai passar a viver dos ativos que ficaram depositados ali na reserva para você. E o valor desses ativos vai depender basicamente de duas coisas. Em primeiro lugar, do quanto você foi capaz de poupar. Se você tiver empregado, você vai poupar. Se você tiver sem salários, você não vai poupar. se você tiver com um salário, mas o seu salário for baixo, talvez você não tenha condições nenhuma de fazer nenhum tipo de reserva. Portanto, depende do valor do salário e do seu, da sua capacidade, da sua, como diz o governo, da sua empregabilidade. Certo? Em segundo lugar, vai depender de como o seu dinheiro for aplicado. Você vai ter que confiar numa instituição financeira e na capacidade dela ter o mesmo interesse que o seu, ou seja, aumentar o seu dinheiro. O banco teria que ter o mesmo, um interesse simétrico ao seu. Querer que você, no final da vida, encontre mais dinheiro do que aquilo que você depositou. Pois bem, esse sistema, do jeito que ele está proposto, nesse projeto de lei, ele implica a anulação do sistema existente hoje, que é o regime de repartição, que a gente chama de regime de solidariedade. Por que a gente chama de regime de solidariedade em oposição ao regime individual e isolado de cada trabalhador? Ele é solidário porque nele depositam para a sua aposentadoria o empregador, o governo e você. Ele é solidário porque você não tem apenas o direito à sua aposentadoria, ou a uma pensão para o seu cônjuge, no caso de morte, para os seus filhos dependentes de você. Além da aposentadoria e da pensão, ele lhe concede auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-recusão, a possibilidade de um tratamento de fisioterapia, o seguro-desemprego. te oferece um guarda-chuva de benefícios que derivam das receitas recolhidas dos três agentes econômicos que, em solidariedade, respondem por um padrão de vida mínimo e digno para todos aqueles que fazem parte desse sistema. A ideia é a inclusão nesse sistema para que todos tenham todos esses benefícios e esses direitos. Esse sistema deixará de existir com a PEC 6. Por que deixará de existir? Porque o ardil é que, ao se criar o sistema de capitalização, os empregadores, a partir daí, não contribuirão mais. Não está dito lá na PEC que vai haver a contribuição do Estado e do empregador. Portanto, só vai haver a contribuição do trabalhador. isso significa que os contratos de trabalho, a partir da aprovação da PEC, só vão permitir ao trabalhador o ingresso no regime de capitalização porque o seu empregador vai exigir que assim seja. Ele não será obrigado a contribuir porque ele vai lhe contratar, assinar sua carteira e entrar no regime anterior junto com você. Ele decide, ele tem o poder de decisão sobre o contrato de trabalho. e, na verdade, um regime que aparentemente é complementar vai virar o único regime existente. Mas, voltando ao que eu queria dizer anteriormente, por que que a presença desse artigo, que é uma armadilha social dentro da reforma, não vai levar ao equilíbrio fiscal, como dizem os apresentadores da proposta de reforma? Por que não vai levar? por que quando todos os trabalhadores começarem a contribuir para o novo regime, eles vão deixar de contribuir para o regime anterior, o antigo regime. Só tem um problema, no antigo regime já existe aposentados, já existem aposentados que precisam continuar a receber a sua aposentadoria. então, vai entrar receita no sistema novo e vai faltar receita no sistema antigo. Vai haver um déficit muito maior no sistema antigo do que existe hoje. Quem vai cobrir esse déficit? Toda a sociedade vai cobrir esse déficit. Então, o déficit não vai desaparecer, o déficit vai aumentar. E não apenas isso. Nos outros países que implantaram o regime de capitalização, o que foi que aconteceu? O déficit aumentou por dois outros motivos. Não só porque o governo tinha que continuar pagando os idosos do sistema antigo, mas porque as aposentadorias que o novo regime começou a pagar são muito baixas em todos os países. Essas aposentadorias eram inferiores, 80% das aposentadorias eram inferiores ao salário mínimo praticado nesses países. Certo? No Chile, que é um caso gravíssimo, é um caso de completo fracasso da implantação desse sistema, 46% das aposentadorias pagas ficavam num patamar de renda abaixo da linha de pobreza. Certo? 50% das aposentadorias só repunham 35% do último salário dos aposentados. um completo fracasso social. Então, o que foi necessário? O governo teve que, em 2008, no governo da Bachelet, passar a completar o valor das aposentadorias que o regime de capitalização pagava, porque eram aposentadorias extremamente baixas e o patamar de pobreza começou a crescer demais entre os idosos. Então, repare, abrem-se aí dois flancos. Um é o pagamento dos idosos do sistema antigo. O outro é a necessidade de completar as baixas aposentadorias do novo sistema. Só que, em todos os países, isso não resolveu, porque a pobreza continuou. Certo? E existe mais um rombo que passa a acontecer aí. É que, os antigos que quiserem adotar o regime novo e quiserem se aposentar pelo regime novo, com medo que o antigo quebre, eles vão solicitar do governo que honre com as contribuições feitas anteriormente. Certo? Você passou contribuindo 20 anos para o sistema antigo, você quer entrar no sistema novo de capitalização, você vai perguntar para o governo, e as contribuições que eu fiz anteriormente? O governo vai ter que, na justiça, honrar com essas contribuições feitas no período anterior. Tudo isso leva a mais gastos. E, quando o governo tem mais gastos, o déficit fiscal aumenta, a dívida pública sobe, porque o governo tem que emitir títulos públicos para cobrir o déficit. Em todos os países, o déficit aumentou e a dívida explodiu nos 20 anos seguintes à implantação do regime de capitalização. Isso está num estudo da OIT, que saiu em janeiro deste ano, em que se faz um estudo de 30 países, países do leste europeu e países da América Latina, com resultados para cada um desses países. É perfeitamente acessível. Os burocratas de todos esses países subestimaram o valor desse custo de transição. A gente chama para isso de custo de transição o quanto que o governo terá que desembolsar. Para vocês terem uma ideia, no caso da Bolívia, o regime de capitalização foi oito vezes superior à estimativa feita originalmente. No caso da Argentina, foi 18 vezes superior à estimativa feita anteriormente. No caso da Polônia, custou 14,4% do PIB da Polônia, sendo que 6,8% do PIB foi só para pagar a dívida adicional que surgiu ali. No caso do Chile, o custo de transição representou 4,7% do PIB nos 20 anos seguintes à sua implantação. Então, reparem bem, todos os, já vou concluir, todos esses países que adotaram essa bomba dentro das suas reformas da Previdência estão de olho no Brasil, porque eles desejam um regime igual ao nosso. E o que aconteceu? Dos 30 países que fizeram a adoção do regime de capitalização, 18 recuaram. 18 passaram a achar que o regime solidário e de repartição era mais vantajoso do que o regime de capitalização. Botaram o cálculo na ponta do lápis e chegaram à conclusão que esse sistema que o governo diz que gera rombos é mais barato do que o regime de capitalização para os cofres públicos. Então, o governo sabe disso, o governo sabe ler como eu soube ler as experiências internacionais, o governo está contrariando a experiência internacional. Por que o governo está agindo dessa forma? Por que será? Se não vai trazer nenhum benefício para a população pobre do país, se a população vai empobrecer mais com o regime de capitalização, se os idosos vão se suicidar como se suicidam, o aumento do suicídio dos idosos cresceu exponencialmente nesses países que fizeram o regime de capitalização, os indicadores de pobreza triplicaram. Então, por que se vai escolher colocar dentro da PEC 6 o regime de capitalização? Porque quem sempre ganhou todo esse tempo foram os bancos, certo? E os bancos são os mentores dessa reforma. Vamos votar, dar os nomes aos bois, certo? Vamos parar de achar que essa reforma é uma reforma que visa beneficiar o país porque vai fazer o ajuste, porque vai fazer o ajuste fiscal. Isso é a manipulação do medo, isso é passar para a população que se ela ficar idosa ela vai ficar sem renda, ela vai ser insegura, ela vai ser maltratada, os idosos nesse país são tratados como seres de quinta categoria, os idosos são tratados como aquele estorvo que se pendura no orçamento que nós temos que gastar com eles, certo? Nós somos o mal da ausência de crescimento nesse país quando na verdade trata-se apenas dos interesses dos bancos quem foi o formulador dessa proposta? quem formulou essa proposta? De onde veio essa proposta? Se perguntem isso quem formulou essa proposta de reforma da Previdência? De onde ela saiu? Ela saiu do coração do sistema financeiro. Ela não é uma proposta que represente a vontade popular. Ela é uma proposta viesada que usa dados que usa dados fiscais criteriosamente selecionados. Até os dados demográficos são criteriosamente selecionados. Eu trouxe um monte de dados aqui para vocês. Infelizmente, eu acabei falando muito e não dizendo, não mostrando o resto dos dados. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Existem dois lados nessa reforma. Existem dois lados nessa reforma. Eu quero encerrar a minha fala chamando a atenção para isso. Existem dois lados nessa reforma. Um dos lados é aquele que diz, que defende a ideia de que a Previdência social, a Seguridade Social é um mecanismo de proteção da cidadania. Os cidadãos brasileiros serão amparados na doença, serão amparados no acidente de trabalho, na velhice, na pobreza, no desemprego com o regime que nós temos atualmente na Constituição Federal de 88. Essas pessoas não acham que o gasto é apenas meritório. Isso já o faria essencial e urgente. Mas é muito mais do que isso. Esse gasto é portador de crescimento. Esse gasto é mobilizador da indústria, do comércio, dos serviços. Ele gera emprego, ele gera renda, ele gera desenvolvimento com menor desigualdade social. Do outro lado, vejam bem, estão aqueles que defendem os interesses do mercado financeiro. Estão aqueles que acham que ajuste fiscal é cortar gastos atingindo aos mais pobres, é arrochar os mais indefesos. Ajuste fiscal é para pobres. Ajuste fiscal é para deixar intocável os interesses dos que têm maior capacidade econômica. Ajuste fiscal é feito para não discutir a taxa de juros, que é do lado da política monetária e que é onde se preservam as rendas da elite financeira desse país. Os gastos com juros não são sequer colocados na mesa do debate, como se essa anomalia não existisse na economia brasileira. Nós somos uma economia que paga aos bancos 400 bilhões de reais ao ano. Quanto que é o déficit da Previdência? 195 bilhões de reais. Isso é considerado uma excrescência, algo absolutamente insuportável para a sociedade brasileira, mas pagar 400 bilhões de reais de juros não é indecente. não é. Aliás, é tão normal que nem é discutível. Passou para o patamar da despesa intocável com a emenda constitucional 95. Todas as despesas são represadas exceto o gasto com juros. Vamos discutir a justiça fiscal? Vamos, para todos os gastos, principalmente com os pobres, mas não com juros. Certo? Então, quem está desse lado, meus amigos, vai fazer uma enorme força para essa reforma passar. Vai usar de todos os argumentos possíveis, de todas as manipulações dos nossos medos, dos nossos terrores noturnos, em função da insegurança que está dentro de nós, em função do medo, do desalento que vai permeando as nossas vidas, das trevas que vão tomando conta das nossas perspectivas, mas não aqui nesse plenário. Vamos agir, vamos lutar, essa reforma não vai passar. Está escrito ali. Muito obrigado, Denise, pela sua exposição, que apresenta os fundamentos da reforma. Acho que isso é muito importante, inclusive, para o debate e convencimento político da sociedade. Estão presentes aqui representantes do Instituto Sérgio Miranda, Wanderson Rocha do Conlutas, João Ricardo, Sindicato dos Trabalhadores do Correio Juiz de Fora, Sandra Silvestrine e Sérgio Osmig, Maria de Fátima do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, Maria Aparecida Meloni, presidente da Afeng, Marco Antônio, presidente do Sindifisco, Antônio Batista, diretor da CIMA, Maria Luíza da Apub, Rogério Djalmo, Sindicato dos Metalúrgicos Betim, Cristiano Meirelles, MST, Célio Isidoro Citraeng, Zé Alberto Sintider, João Batista Saeng, Rodrigo Tenente, Sindicato dos Correios, Zé Eustáquio, Sintramico. Bem, eu vou passar agora a palavra para o economista, especialista, estudioso e militante em previdência social, Zé Prato Araújo. Boa tarde para vocês. Agradecer o convite em nome do André, da Marília, cumprimentar os demais companheiros da mesa, cumprimentar também a Sandra Silvestrino, ou seja, os MIG, Sindicato Meacol, em assessoria há 13 anos, me ajuda, portanto, me subsidiar para continuar esses estudos. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar aqui quem que é servidor público, levanta a mão, por favor. E quem que é INSS? Regime Geral. Então, aqui, 70, 80% dos servidores. Aposentados. Quem são aposentados? Então, gente, eu sou economista, mas eu acho que com o eixo da economia não vou perder esse debate na sociedade. Meu eixo é político-social. O que que o Paulo Guedes fala para todo mundo ouvir? Eu vim para aqui, para o Ministério da Economia, para destruir a social-democracia brasileira e voltar ao Estado liberal. Não é isso que ele diz? O eixo dele é claro, é destruir o nosso Estado social. na cabeça do Paulo Guedes, que aprendi de forma tosca pelo Bolsonaro, que não entende nada de nada, na cabeça do Paulo Guedes, nós temos que refundar o capitalismo brasileiro, começando do zero. E do zero é começar da Constituição de 1891, a primeira depois da... a primeira Constituição Republicana Brasileira totalmente liberal, que proibia, proibia constitucionalmente o governo de atuar em previdência, saúde e educação. Esse é o projeto deles, refundar o capitalismo, votar o ponto zero, e o ponto zero é 100 anos atrás. Então, portanto, eu sou economista, mas digo, o eixo nosso é política e social. Para mim, para a Praça 7, eu não posso ficar com números. Eu tenho que dizer para a pessoa o seguinte, olha, se você ganha um salário mínimo, ganho. Se você ganhar um real a mais, 999, vai perder o piso para a ZEP. Se você é viúva da periferia e ganha um salário mínimo, vai desvincular o benefício, vai ganhar 300 a 400 por mês. Nós temos que usar o argumento, a nossa centralidade é contrapor a destruição do Estado Social que esse pessoal está propondo. o Paulo Guedes tem uma vantagem, ele é muito sincero, ele não tem mediação, não, ele não tem mediação, é tudo ao mesmo tempo. Manda a reforma da Previdência, já está pronta a reforma da desvinculação orçamentária, vai mandar tudo uma vez, ou é tudo ou nada. Isso é bom para a gente. O André Lara Rezende, André Lara Rezende, gente, economista do plano real, tucano, falou um dia, chegou a seguinte conclusão simples, juros não pode subir mais que a infração e o crescimento da economia, senão é insustentável. Se a infração é 4, a economia cresceu 1, o juros não pode ser mais que 5, senão ele passa a representar os gastos cada vez mais no percentual superior do PIB. E o André Lara Rezende profetizou o seguinte, e eu estou acreditando nele, que o Paulo Guedes vai voltar para casa muito mais cedo do que a gente pensa. Eu acho esse é o eixo. O nosso eixo, vamos dizer claramente, o nosso eixo é social, é dizer para o trabalhador rural, da periferia, para a classe média, para os servidores, está certo? Vamos discutir economia numa época de recessão, de estagnação. Olha, se é para discutir previdência, vamos discutir no governo Lula. De 2003 a 2014, a previdência aposentou 11 milhões de pessoas, deu 76% de aumento real no salário mínimo, mas ganhou 24 milhões de novos contribuintes. Então, se é para debater economia, vamos debater na hora certa, agora não vamos escolher o debate de economia numa época de recessão, se o país está mal, a previdência está mal, isso é óbvio. Não tem jeito, tudo vai mal. Então, é claro que o problema não é central, o problema é demográfico, o problema é de longo prazo. Essa crise tem três consequências, as ameaças de curto prazo à previdência são três. Recessão e estagnação, a primeira, reforma trabalhista, porque é de lá que a previdência arrecada, e a capitalização, e a privatização. São as três grandes ameaças. Então, a minha posição, que nosso eixo é o eixo político-social, e até ideológico, é aproveitar agora a maré e ir para a ideologia, sim, colocar a concepção de mundo, de sociedade, como se organiza, a solidariedade, por trás da privatização, vou dizer claramente, fazer esse debate. Eu sou mais otimista, eu acho que a população, majoritariamente, é contra a reforma da previdência. Datafolha colocou um índice um pouco mais apertado, 51 a 41. 51 contra, 41 a favor. o Vox Pobre dá 65 a 25, a 35. Agora, pesquisa a sociedade, ponto a ponto. Põe lá, quem é a favor de idade mínima? Quem é a favor de pagar menos que o mínimo para a pensão? Quem é favorável de acabar com o reajuste dos aposentados todo mês de janeiro? Quem é favorável a essa regra de transição que aí está? Quem é favorável a posibilidade por invalidez por tempo de contribuição, arrumaram esse nome agora aí. Pesquise ponto a ponto, vai ser rejeição maciça. Rejeição maciça à reforma da previdência. O que a população, na minha opinião, a reação dela é o seguinte, apoia a reforma da previdência para acabar com os privilégios dos poderosos e manter os meus direitos. Minha leitura é essa. Então, nesse sentido, eu sou otimista que nós podemos derrotar o modelo que aí está. Está certo? Eu acho que eles vão ter dificuldade de derrotar. Agora, só mesmo o desenclaramento, essa reforma passa nessa amplitude só para a incompetência da esquerda. Não tem jeito de perder uma luta dessa. Não tem jeito. Agora, nós temos que romper. Internet é muito legal, mas tem que ir para a rua, ver o olho no olho. E tem que ir para a periferia. E tem que ir para a periferia, eu e o Marinho fomos semana passada, na região mais pobre de contagem, que é a Nova Contagem, que é a região que o Nilton Cardoso criou. Nós falamos a agenda da periferia. Não fomos para lá falar agenda de classe média, não. em vez de falar da idade mínima, nós falamos da posibilidade passar de 15 para 20, da desvinculação da pensão. Nós falamos lá da questão do abono salarial. Então, essa luta exige duas coisas. Escolher o eixo, que, na minha opinião, o eixo é o eixo social de combate à destruição do Estado social. e, em segundo lugar, como Previdência compulsória, é a luta que mais une, até por ser compulsória a Previdência, mais une. Rural e urbano, público e privado, classe média mais pobres, pequenos proprietários, autônomo, está todo mundo mesmo o barco. Ela é mais une por isso, porque ela é compulsória. Se a gente trabalhar um eixo correto e trabalhar uma agenda ampla, quem é de classe média tem que ir para a periferia, mas defender a agenda da periferia também, não só a agenda minha. Se nós fizermos isso, escolher o eixo correto e tivermos uma visão grande da unidade, trazendo, dando visibilidade nessa luta, a agenda política da Previdenciária de todos os segmentos, nós podemos ganhar essa luta, na minha opinião. A questão dos privilégios, vou dizer claramente, o eixo deles, eu fico vendo o Facebook da Marília, o eixo deles é um só, privilégio dos políticos. Eu sou favorável a reduzir o sistema político brasileiro. Para reduzir, de preferência, tinha que ser lista fechada, não é isso? Você fortalece os partidos, aí você tem estruturas menores, não precisa cada deputado ser um partidinho. Em geral, os sistemas que têm mais de chutos politicamente, financeiramente, são os sistemas mais também, mais de lista partidária. Sistema de lista aberta é muito complicado. Então, é um processo complicado aprovar a lista no Brasil, mas tudo bem. Olha só o que acontece no Brasil. Quem coordena esse papo de privilégio na Previdência é os banqueiros, não é? Você sabe quanto é que custa o sistema político brasileiro, André? 25 bilhões por ano. E os juros são 400 bilhões. A turma dos 400 bilhões falando em privilégio, é de rir, gente. Essa banqueirada deve reunir os seus banqueiros, deve morrer de rir da gente, da propaganda deles. você já olha a hipocrisia dos banqueiros. Quando põe a Previdência como problema fiscal, detona a Previdência, não é isso? Agora, se você vai no banco conversar com o gerente ou consultor para fazer uma Previdência complementar, o que é que eles falam? O INSS não presta, tem teto, arrebenta o seu salário. Quando é um problema fiscal, diz que é privilégio, mas quando quer privatizar, aí detona o INSS, presta isso? Pega os foldezinhos dos bancos, você vê? O que é que eu eixo o folder do banco? Faça a Previdência, classe média, do setor privado, porque o INSS vai te arrebentar no seu poder aquisitivo. Então, hipocrisia pura. Hipocrisia pura. Então, pessoal, a Previdência, mais do que uma reforma, é parte do processo mais amplo de destruição do Estado Social brasileiro. É assim que eu acho que deve ser tratada. Primeira questão, a questão da privatização. eu acho que a esquerda não deve entrar nesse debate, não deve aceitar essa polarização, que o modelo é igual ao chileno porque não tem contribuição patronal. Com contribuição patronal, não, nós somos contra a privatização. Esse que é o eixo nosso, nós somos contra a privatização. Tendo contribuição patronal, não, nós somos contra. Melhora um pouquinho, se tiver contribuição patronal, melhora um pouquinho a relação ao Chile, melhora. mas desfinancia a previdência pública, arrebenta a previdência pública. Então, acho que a esquerda no Congresso não pode aceitar esse debate. Eu vi o relator da reforma da previdência falando, Marília, de que a reforma sem a contribuição patronal não vai passar a capitalização. Essa não é a questão da esquerda. Com a contribuição patronal ou não, nós somos contra, não é capitalização, não é privatização da previdência. E privatização, gente, ela gera um passivo por quê? O Brasil tem próximo de 40 milhões de aposentados. Quem está aposentado, banco não quer saber, não é isso? Porque não gera receita nenhuma. Por que os bancos também não querem saber de quem está na ativa já? Sabe por quê? Porque já carregam um passivo. Digamos que todos os trabalhadores brasileiros tenham, em média, 15 anos de serviço. se todos os trabalhadores da ativa for para a previdência privada, quem é que vai cobrir aquele período onde não houve capitalização? Então, o banco também não quer saber de quem está na ativa. Digamos que eu tenha 20 anos de serviço. Eu já até aposentei. Digamos que eu tenha 20 anos de serviço. Se eu for para um fundo privado, eu não capitalizei esses 20 anos. Como é que fica? É o passivo dos benefícios a conceder, que o governo também tem que assumir. Então, os bancos só querem saber de quê? Só dos novos entrantes no mercado de trabalho, dos novos trabalhadores que não tem passivo nenhum. Esse passivo, no caso do Brasil, o Paulo Tafeter, que é o economista ligado ao governo, ele calcula em 12 trilhões esse passivo. O governo teria, a privatização é como a elite gosta, toda receita vai para eles, para os bancos e toda despesa fica cá. 60 milhões de trabalhadores da ativa e 40 milhões de aposentados vão ter que ser sustentados durante 70 anos. 70 anos. Se é 12 trilhões, vocês querem economizar um trilhão em cima da gente em 10 anos? 12 trilhões é uma reforma da Previdência durante 120 anos. Uma loucura. Como é que um cara que quer cortar receita, cortar despesa de um trilhão e gerar um roubo de 12, está preocupado com o equilíbrio fiscal? Preocupado não, e quer destruir o Estado brasileiro. Agora, gente, tem na Previdência também uma questão mais delicada, que é um problema ético na privatização. A privatização é a maior ruptura social da história. Em 1993, quando começou o debate no Brasil sobre privatização, trouxeram aqui o principal chefe da Previdência Privada Xelena. Sabe o que esse cara falou? Que o Ministério da Previdência colocou num livro, e eu pus num livro que eu tenho também, e dando a palestra disse o seguinte, olha só, vocês me perdoem de falar assim tão friamente, mas a Previdência no Chile vai ser viável daqui a 15 anos, quando um milhão de aposentados terão desaparecidos. Eu arrepio. O cara quis dizer o seguinte, os aposentados e os aposentandos é o passivo indesejado da transição de sistemas. É o passivo indesejado. Portanto, a Previdência Social, que é um pacto de vida, ativos sustentos aposentados, com a privatização é um pacto de morte. Quanto mais cedo morrer os 100 milhões de brasileiros que ficarão na presidência pública, melhor para o sistema. Eles fazem as continhas, eu conversei, porque mexia com a Previdência de município, eu conversava muito com o atuário. Se tiver algum atuário de esquerda, me apresente, porque os que eu conversei é de virar o estômago. Tinha um deles que falava atual geração de massa podre. Isso. O dia que eu falei isso no meu escritório, eu falei, meu amigo, aqui em casa não dá para falar uma palavra dessa, você vai ter que sair. Não dá para falar. Então, gente, é barra pesada a privatização. Para eles, o ponto de inflexão, sabe qual que é, gente? O ponto de inflexão no modelo? Durante período, continua, a Previdência Pública, continua mais gente aposentando do que gente falecendo. O ponto de inflexão que eles vibram, sabe qual que é? É quando morre mais gente do que entra no sistema. Eles chamam isso de ponto de inflexão. Está certo? É quando o velho sistema de previdência que permaneceu passa a morrer mais gente do que entrar gente no sistema. Aí o sistema caminha para a extinção. Então, vou dizer claramente, eu até mostrei, na proposta do Bolsonaro, tem um risco de longevidade do segurado. Está lá. Pega a emenda 6, está lá. Um dos riscos da Previdência Privada é longevidade do segurado. Viver muito é um problema. Como a média expectativa de vida no Brasil é 83 anos, e o Brasil já tem mais de 35 mil pessoas com mais de 100 anos, tem 500 mil pessoas com mais de 90 anos, ou 20 anos no INSS. Então, esse pessoal é um perigo para a Previdência Privada. Faz um plano e planeja pagar esse cara até a média da expectativa de vida que é 83. O cara vive mais, o fundo acaba, como é que fica esse sujeito? Risco de longevidade do segurado. Está lá, gente. Na proposta, segundo ele, tem que ser equacionado. E você sabe que Previdência Privada só garante aposentadoria para o tempo de contribuição. Não protege maternidade, não protege invalidez, não protege doença, não protege pensão por morte. Está certo? E no Chile, 90% estão ganhando 833. O Chile conseguiu a façanha, transformar adulto de classe média em aposentado pobre. Não é? Conseguiu a façanha. O Japão, vocês viram, eu não acreditei, eu tive que pesquisar. Como foi a BBC que fez a pesquisa, eu achei que era confiável. Aposentados japoneses fingindo crimes, cometendo crimes de mentirinha para ir preso. Eu não acreditei, falei, eu tenho que ver. Quando foi a BBC que mandou um repórter para o Japão para entender o fenômeno, cresceu o fenômeno. O Japão, muito crime de idoso. Aí a BBC mandou o grito para fora, se é BBC, é confiável. O cara foi olhar e pesquisou. E os aposentados que foram presos confirmaram para ele. Eu peguei um revólver, fui para a praça pública, apontei o revólver, não ia matar ninguém. Mas lá, crime de brincadeira da cadeia também. E fui preso. Quem falou que ganha, não dá para pagar aluguel mais a conta de luz, de água. O Chile, gente, são os lugares que têm mais suicidantes de dinheiro no planeta. Então, Chile e Japão são exemplos. Segunda questão importante, que o Bolsonaro fala claramente, que a reforma da Previdência está combinada com a reforma trabalhista. Ou seja, os entrantes ao mercado de trabalho não terão mais Previdência Pública, não terão mais CLT, não terão acordos coletivos. Todos dispensarão os sindicatos e farão acordos todos diretamente com o patrão. Carteira, verde e amarela, é o sonho dele. O sonho desse pessoal, sabe qual que é, gente? E tem um professor da USP, esqueci o nome dele, sempre fala isso. O sonho é um mundo sem trabalho formal e sem Previdência Pública, que é uma desgraça. Isso é desgraça do capitalismo, foi o trabalho formal e a Previdência Pública, e saúde e educação. Então, esse modelo tem que ser. E o Estado, e a questão da emenda constitucional. Essa emenda constitucional do teto de graça, só não caiu ainda, sabe por quê? Porque a infração estava elevada. No primeiro ano foi 7,6%, o teto subiu. No segundo, 3%. E no ano passado, teve a greve dos caminhoneiros, coincidiu a infração maior, 4,4%. Nos três anos, o teto entrou de 15%. E a infração entrou de 12, esses três anos estimados, 12, 13%. Então, por isso, o teto tinha ficado um pouquinho acima, porque a infração estava elevada. Por que esse teto é insustentável? Quem falou isso, ele está um pouco sumido, Denise, eu não sei por quê, é o Raul Veloso, que acho que é do Rio. O Raul Veloso explicou de forma muito simples. Se você congela o teto de graça, só sobe de acordo com a infração, não é isso? Mas o que é que ele fala? Você congela, mas se todas as despesas subirem de acordo com a infração, não vai bater. Ele fala, os aposentados do INSS têm o reajuste pela infração. Só o reajuste pela infração já bateu no teto. Saúde e educação não tem mais a vinculação à receita, mas tem a vinculação à infração passada. Também bateu no teto. O que o Raul Veloso fala? De onde virão recursos na Previdência para pagar os novos aposentados? Vai ter que tirar, os atuais vão ter que pagar contra os futuros. Só assim cabe no teto. Se a infração deu cinco, vai ter que receber só uns dois por cento para caber os novos dentro desses três por cento. Então, esse teto não sustenta. E na Previdência, vocês sabem disso, uma série de eventos previdenciários, não tem jeito do governo controlar. Ele controla a morte? E pensou por morte? Ele controla a invalidez? Ele controla a doença? Ele controla a maternidade? Ele controla a idade... a idade mínima para a classe média não vai resolver também, porque o pobre já aposenta por idade também. Então, é claro que esse teto não sustenta. Daí por quê? O que eles estão propondo agora? Desconstitucionalizar, desvincular saúde e educação, e... saúde e educação, e desvincular pisos mínimos também, a BPC, benefício de Previdência, e desindexar, que é vincular a infração, os reajustes. Por isso mesmo, tiraram de emenda constitucional o reajuste do INSS, e o Paulo Guedes está dizendo que a proposta constitucional que desconstitucionaliza, desvincula e desindexa está prontinha para ir para o Senado. O cara quer fazer tudo a ver, ou tudo ou nada, ou passa tudo que nós queremos, então eu volto para casa. É isso que eles sempre falam, não é isso? Então vai voltar para casa, vai ter que voltar para casa, não tem jeito de aprovar isso. E, por fim, depois eu vou passar rapidamente os direitos, por fim é o seguinte, tem uma coisa que me irrita, sabe gente, é claro que esse governo irrita a gente demais, mas tem uma coisa que irrita a gente. Esse negócio de falar, reforma Previdência fizeram o mundo todo. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o debate do Brasil com o mundo todo, então. Se é para debater tudo, se é para debater o Brasil com o mundo, vamos debater tudo. Vamos debater, por exemplo, a questão tributária. dos 34 países da OCDE, o Brasil é o que mais tributa os pobres, imposto sobre consumo, e o que menos tributa os ricos, renda e propriedade. Não é isso? Se querem debater o Brasil com o mundo, vão debater taxa de juros zero que vigorou lá fora. Vão debater. Se querem debater o Brasil com o mundo, eu vi um cálculo um dia desse que eu fiz, que eu fiquei impressionado. BH paga de IPTU um bilhão e duzentos por ano. Sabe quando o Brasil continental, os países continentes como o Brasil, de imposto territorial rural, que o IPTU rural paga? Um bilhão e trezentos. BH paga mais, melhor, paga o mesmo imposto sobre propriedade do que todo o campo brasileiro, o grande empresário rural, paga no IPTU rural. Está certo? Olha que loucura. Não pagam nada, não pagam previdência, não pagam ITR, não pagam nada. E todo dia chantageia o Brasil com as suas tentativas de anistia. Vamos debater tudo. Se querem debater, vão debater os juros. O Brasil tem o quinto maior desemprego do planeta e é o quarto maior taxa de juros do planeta ainda hoje. Então, quer dizer, eles só querem debater a reforma para ferrar o trabalhador. Agora, a reforma já é feita na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, para diminuir a desigualdade, aí eles fazem cara de paisagem, não é isso? Não é comigo, não é? Fazem cara de paisagem. Então, gente, para terminar, vou dizer para vocês, quem perde com essa reforma? Perde todo mundo. Aposentado, perde? Perde. De que maneira? Tira o reajuste da Constituição, servidor fica esperto. Reajuste anual, em janeiro. Servidor tem que ficar esperto. Por quê? A partir de 2004 para cá, não tem mais paridade. Todo mundo que aposentar, vai ser ou reajuste anual, ou zero também. Pensão por morte e aposurir por invalidez, não tem regra de transição, não tem mais paridade pela reforma constitucional. Vai vigorar também, ou reajuste anual, ou zero também de reajuste. E vocês conhecem o artigo 37, não é isso? Reposição anual da remuneração. Só que faltou a palavrinha-chave, para repor o valor real. Sem isso, não vale nada. Servidor, gente, de 2003 a 2008, ficou congelado, porque não tinha política para substituir a paridade. Cinco anos congelados. Então, servidor. É atingido também, por essa questão, as pensões, não é isso? Que é outra questão importante para o aposentado, o que vai deixar para a pensão. e o desfinanciamento que eles vão ter com a privatização. As perdas dos novos trabalhadores, vão perder? Vão perder pela carteira verde e amarela, não é? E vão perder por quê? Pai e mãe, aposentado e arrochado. Avô e avó arrochado, o jovem também perde. Antigamente, o arrimo de família era o filho. Minha mãe, numa família de sete filhos, me escolheu para ir para a faculdade. Só tinha dinheiro para mandar um só, fui eu. Não teve jeito, não deu tempo de comprar casinha para ela. Não é? Mas, antigamente, essa é pouca ideia. O filho trabalha, ou os filhos trabalham e dão uma casinha para o pai e a mãe. O filho é o... O arrimo de família hoje é o idoso, não é isso? A filha separou, volta para casa. O filho está desempregado, volta. Todo mundo voltando. Virou uma... Eu moro no Eldorado, virou assim uma... Me chamar... Um puxadinho para cima, vertical, puxadinho horizontal. É uma loucura, não é isso? É uma loucura. Então, o jovem tem que compreender isso. Se o pai e a mãe, se o avô e a avó for arrochados, eles vão perder também, porque eles que, que, em geral, sustentam as famílias no campo, então, não é, gente? Não é isso mesmo? Quem segura a vida no campo? Não é por dificuldade? É o aposentado rural. E os treinadores atuais, para terminar? A idade mínima, 65 homens, 62 homens, não, 65 homens, 62 mulheres, a cada quatro anos, sobe sete meses, em 20 anos, será 68 anos para o homem, 65 para a mulher. Em 20 anos, aproximadamente, segundo a evolução do IBGE. A regra de transição, olha que coisa interessante, a Sandra, o Sérgio Mico, lembra disso. Há dois, três anos atrás, eu estava no foro de BH, debatendo previdência, e no dia que eu estava lá, saiu um artigo do Fábio Jambiage, que a Denise também deve conhecer, não é? Lá do IPEA e do Rio. Ele dizendo o seguinte, o governo Temer está errado. Vocês lembram que a primeira versão do Temer era baseada a regra de transição no pedágio, não é isso? Aí os caras tiveram a ideia de passar o pedágio de 20% que era no passado para 50. Aí o Fábio Jambiage escreveu um artigo falando o seguinte, gente, o governo Temer está errado, eles não estão enxergando nada. Por quê? 50% de pouco é pouquinho. Ele usou essa expressão no valor. Eu falei, gente, no valor econômico, no jornal mais rebuscado, o cara usou essa expressão. 50% de pouco é pouquinho. Se a pessoa faltar dois meses, 50% de dois meses é mais um mês de trabalho. Se faltar um ano, é mais seis meses. A Sandra lembra disso? O que eu falei lá? Tomem cuidado. Eu discordo desse cara, mas o argumento dele é muito forte. E não deu o outro a esse cara convencer o governo de que o pedágio levaria uma creche pequena para quem estava próximo de aposentar e a repercussão fiscal do curto prazo seria quase zero. Ele condenseu. Aí, na segunda versão da reforma que é aprovada na Comissão Especial, o que é que fizeram? Fizeram a regra de transição no setor privado bolando o quê? Eles tiram a média das pessoas. Quanto é que a mulher aposenta no setor privado? Quanto é que o homem aposenta? A idade é essa. Um pouco para cima, a pessoa correr atrás e não quer chegar na idade mínima. E voltaram também dizendo o quê? Estou terminando. Voltaram dizendo o quê também? No caso de quem tem a aposentura integral, só vai ter se ficar até a idade máxima. Aí endureceram. E o grande inspirador disso foi o Fábio Jambiage. Porque falou que pedágio, 50% de pouco é pouquinho. Vocês estão errados. E eu assessor ao Sérgio Smig, hoje já tive exemplos já. A pessoa me ligou, faltando um ano para aposentar, vai ter que trabalhar mais 13. O recorde até agora foi 15 anos que eu já vi, está certo? Eu faço atendimento individual, converso muito com as pessoas. Um ano vira 15, um mês. Um dia, a Sandra está aqui, ela vai faltar dois meses, se a reforma foi aprovada no final do ano, falta dois meses, quanto tempo a mais, Sandra? Nove anos a mais. Por causa de dois meses, vai virar nove anos. Então, não é essa barbárie que fizeram com essa regra de transição aí, que vocês podem ver depois na cartilha. Esse negócio, então, para quem não tem paridade, 100% da aposentadoria só aos 40 anos de serviço, os pobres, tá, gente? Vamos dizer claramente, quem quiser ganhar os pobres para uma frente com nós, isso é fundamental, tem que saber que o pobre no Brasil aposenta por idade. E a grande questão deles não é a idade mínima, apesar que a mulher sobe de 60 para 62. Se quiser ganhar os pobres, é dizer o seguinte, passa a contribuição de 15 para 20. 40% das mulheres só pagam 15 anos no Brasil porque não aguentam pagar mais. Se eles precarizam o trabalho e aumentam o tempo de contribuição, a exclusão vai ser maciça. Maciça. Para ganhar os pobres, tem que falar da agenda dos pobres também. Só com a nossa agenda de aposentadoria da idade mínima, aposentadoria integral com 40 anos, isso não convence as pessoas mais pobres, porque elas já conhecem a idade mínima já. A questão do campo, não precisa nem falar, contribuição individual de 600 por ano, essa coisa toda, é acabar com a aposentadoria rural? Fizeram a renda mínima da BPC de 400 reais? Eu fiquei me perguntando, poxa, por que os caras criaram benefícios ao longo de 65 anos? Pensei, por que você sabe que o BPC é 998, acima de 65 anos, é isso? O idoso pobre. Aí criaram um benefício de 400 para 60 anos de idade. Porque eles estão falando que é uma grande concessão, não é isso? Se é 65, 998, se eles dão 400 logo aos 60, eles criaram um benefício novo. Sabe por que fizeram isso, eu acho, gente? Porque eles sabem que a reforma vai excluir a massa rural quase toda e a massa urbana já é uma renda mínima miserável para aqueles que eles sabem que vão excluir. então esse que é o segredo deles que essa renda não foi de boa vontade, não, porque eles têm certeza que ele vai excluir. Tem um cara do IPEA, que é um cara até progressista, ele falou uma bobagem um dia, ele falou que o problema da previdência brasileira é que tem pobre demais, tem gente demais na previdência, é quase universal. Ela é quase, 85% tem previdência. Então eles falam do privilégio, mas sabe qual é o problema para eles da previdência brasileira? Tem gente demais concentrada na pirâmide. Individualmente, o gasto é pequeno, mas em termos globais é elevado, é verdade. A posudoria, por invalidez, já falei, é a pensão. Muda a base de cálculo, que é a posudoria, arrocha a pensão. Baixa para 50%, arrocha a pensão. Acaba com a reversão do filho que se emancipa para a esposa, restringe o acúmulo de benefício e desvincula do salário mínimo. Então essa pensão, no final das contas, vocês podem fazer a conta. E servidor tem mais ainda. Tem um redutor de 30% da parte que excedeu o teto do INSS também. São sete. Sete. Vai terminar com 15, 20, 25% da pensão, gente. Se você juntar os arrochos todos. Então é isso aí, pessoal. Dizer para vocês, é uma luta que eu, pessoalmente, acho, nós temos todas as chances de ganhá-la, todas as chances de ganhá-la, mas é aquela questão. Nós temos que achar o eixo correto, unificar as pessoas e entender a reforma. O entender a reforma é saber explicar para cada cidadão, cada cidadã, onde que ela perde. Eu estou confiante que nós vamos derrotar essa reforma ou desentratá-la de uma forma brutal, que é o mais provável, talvez, está certo? Eu acho que, no final das contas, eles vão propor 62 anos de idade de 60, o Centrão, eu acho, vai propor isso, a impressão que eu tenho. O Maia está articulando isso, baixa a idade mínima para tentar provar, mas nós podemos derrotar isso aí. E fazer isso, então. Ou seja, nós temos que abandonar, nós estamos muito na geração esquerda, geração internet. Nós temos que abandonar. Agora, para ir para a rua, tem uma coisa incrível, nós temos que resgatar a mídia ultrapassada, tem que resgatar o boletim, o carro de som, não tem jeito. Como é que você vai para a periferia, você coloca o que na mão? É carro de som, é boletim. Então, vão para a rua, vão derrotar essa reforma, vão mandar para casa o Paulo Guedes e, quem sabe, mandar o próprio Bolsonaro. agradecer ao Prata pelo conteúdo da exposição, pela pontualidade também, observância aqui, precisa do tempo, exatamente 30 minutos. O terceiro, eu vou reiterar aqui, o terceiro convidado, o subsecretário de assistência de Belo Horizonte, presidente do colegiado, José Cruz, ele, por motivo de doença, não compareceu. Mas estão aqui, está aqui o Fórum Municipal de Usuários do SUAS, vários profissionais da área também, Maria Cristina, Sindicato dos Sociólogos. E eu queria, Prata, complementar, tenho certeza que o Zé Cruz falaria, o benefício de prestação continuada foi uma conquista da Constituição de 88, salário mínimo mensal para pessoa idosa e com deficiência, cuja renda inferior a um quarto do salário mínimo. A estratégia dessa, eles sempre tentaram não pagar, ele só começou a ser pago em janeiro de 1996, oito anos depois da Constituição. Sempre eles tentaram desvincular o valor do BPC do valor do salário mínimo. E sempre buscaram aumentar a idade, o corte para o acesso, sempre. A estratégia dessa reforma repete isso. Só que tem uma maldade, o Prata mencionou aqui no final, a perversidade. porque se você dificulta o acesso das pessoas à Previdência, por exemplo, aumentando o tempo de contribuição ou no meio rural, com essas várias medidas, você vai julgar esse público para o campo assistencial. E aí, você pega um benefício que é hoje de um salário mínimo aos 65 anos e joga para 70 anos, porque esse valor de 400 é de 60 a 70 e desvincula do salário mínimo. Ou seja, você vai ter uma bolsa esmola, esmola mesmo para essas pessoas pós... as que estão excluídas do sistema da Previdência, que serão muitas, principalmente nessa linha. é muito concatenado, nada é à toa. E ainda enganam a população, porque eles pegam... Não, a média de vida das pessoas depois dos 65 anos é 18 anos. É 18 na média. Mas, quando você faz o corte de renda e cruza com a expectativa de vida, é pouco mais de 70 anos. Ou seja, quando a pessoa chegar lá nos 70 para receber o salário mínimo, a expectativa de vida, ela vai viver um ou dois anos. Então, ela vai ganhar 400 reais, se fosse hoje, até os 70. E, quando ela for atingir o salário mínimo, é o que o Prata falou, aí ela já vai estar próxima a morrer. Então, é uma perversidade, mas é tudo muito arquitetado nesse sentido. Bem, gente, Marília, só para que a Ilva vai fazer sua colocação agora, talvez você pudesse comentar um pouco sobre isso, porque a estratégia que está sendo colocada pelo governo federal é de pressionar os governos estaduais para apoio à reforma da Previdência e, em troca, o governo federal ajudaria os estados. e foi nesse sentido que o governo do Estado já declarou o apoio, não só ao governador do Estado, mas o governador da Denise aqui, governador do Rio de Janeiro, governador de Minas, governador de São Paulo, Rio Grande do Sul, já declararam o apoio incondicional à reforma da Previdência Social. E aqui foi muito dito que a reforma da Previdência prejudica os mais pobres, as mulheres, prejudica aqueles que vão receber os benefícios, mas nenhum deles falou da repercussão que isso tem na economia. Nós que temos 852 municípios, particularmente ou principalmente os municípios do interior, toda a economia se movimenta com o salário do aposentado, com o salário do pensionista, com o salário daquele que recebe o benefício de prestação continuada. E eu estive no interior, Ilva, e já tem uma preocupação no comércio com essa reforma da Previdência, então está afetando inclusive o comerciante que está preocupado porque passa a ver, pode vender menos, pode desempregar nos municípios, então a reforma também provoca, tem um impacto sobre a economia nos nossos municípios. Então, eu queria destacar porque, além de empobrecer o beneficiário, de dificultar os futuros beneficiários, o acesso, nós poderemos ter ainda mais fortalecida a crise social e econômica no nosso país. Muito obrigado, deputada Marília, agradecendo mais uma vez a presença do Willian, Aparecida, Baião e Maria Cristina, do Fórum do Sistema Único da Assistência, vou passar para a saudação e colocação da Ilva Maria Francia, Franca Láurea, membro da Frente Mineira em Defesa da Previdência. Estou só agradecendo aqui a sua presença. Peguei para a Marília. Aqui, olha. Espera aí. Boa tarde, gente. Boa tarde. Olha, não é... Eu vou cumprimentar aqui a Marília. Eu também queria cumprimentar a Denise, que daqui a pouco ela vai estar aqui, eu vou fazer umas honras, porque a Denise, ela é uma guerreira. ela, pelo país afora, ela vai dar palestras e uma coisa, gente, faz por prazer e por amor à causa. Mas depois eu quero falar um pouco dela. Eu estou aqui representando a Anfip MG, a Anfip, e a Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social. E eu quero, gente, é o seguinte, depois de vocês terem escutado tudo isso aqui que a Denise Gentil falou, que o Prata, não desanime, não. Porque eu estava, na hora que eu estava falando, que muitos aqui não sabiam do que é a PEC 06. que, na realidade, ela é muito pior do que a 287. E que só foi com as nossas lutas, com as nossas mobilizações, que nós conseguimos enterrar em fevereiro de 2018, antes das eleições. Denise, eu estava falando aqui da sua garra e como você vai pelo país afora. Gente, o que eu acho assim, na Denise, é a disposição e uma coisa interessantíssima. Ela não cobra nada. Faz uma palma para ela, porque vai pelo país afora. Eu lembro que, um mês atrás, nós fizemos um workshop lá em Brasília. A Denise estava com a perna quebrada, não é, Denise? E lá, Mocano, e tudo, e muleta e tal. Quando nós ligamos para a Denise, claro que eu vou, e tudo. Então, assim, sabe? É muito bom nós trabalhamos com pessoas e com vários deputados estaduais e federais que nós sabemos que estão preocupados com o povo, com a sociedade. Eu queria também falar, gente, que a Frente Mineira, nós estamos hoje com 97 entidades, entre associações, sindicatos, movimentos populares, igrejas. São entidades que, ao longo do tempo, desde a PEC 2016, nós nos unimos e tudo. E é uma frente que todos trabalham, tem centrais de todos. todos os dois. Então, a Frente Mineira, ela é suprapartidária. Eu acho que isso é muito importante, porque congrega todas as entidades, todos os sindicatos, todas as associações, porque essa luta de reforma da Previdência, ela é de todos. Gente, são muitas maldades, muitas maldades que tem a reforma, mas eu gostaria de reafirmar o que a professora Denise falou. Vou falar pouco, só as principais, que é a desconstitucionalização da Previdência Social, que, através de uma lei, o que eles querem? Tirar da Constituição e, através de uma lei complementar, ser aprovada. Por quê? Ela não precisa de foro comum, de foro especial, como a PEC, que são 308 votos de parlamentares. Lembra como eles fizeram com a reforma trabalhista, que, na calada da noite, foi aprovado? Com a terceirização? Então, é isso que eles estão querendo fazer com a Previdência Social, de uma lei complementar e, na calada da noite, lá e aqueles acordos que eles fazem entre os líderes e ser aprovada leis que mudam a Previdência. O regime de capitalização, que vai extinguir o tradicional sistema de repartição. O que esse regime significa? Que cada trabalhador vai depositar sua contribuição previdenciária em conta individual, e, claro, que vai ser no banco privado, e, além disso, como falaram, não vai ter a contribuição dos patrões e do governo. E aí, gente, vai ser cada um por si e os bancos por todos. Como já falaram, foi o mesmo regime que foi implementado no Chile e que, hoje, lá, o número de aposentados, os aposentados lá, o número de suicídio aumentou. esse regime de capitalização, ele... Os chilenos lá, os velhinhos, não têm dinheiro, a aposentadoria não dá para comprar nem remédio. Outro item, o benefício de prestação continuada, que hoje é pago um salário mínimo para pessoas em condições de miserabilidade e deficientes sem limite de idade e idosos a partir de 65 anos. e, pelo texto da PEC, vai antecipar o pagamento de R$ 400 para idosos de 60 anos, porém, vai passar a receber, quando ele tiver 70 anos de idade, ele vai passar a receber o salário mínimo. Gente, as regras de transições são extremamente draconionas, promovem rupturas para quem já está no mercado de trabalho e que também, tanto do servidor público quanto das empresas privadas. É aquilo ali, o exemplo que o Prata citou. Quem está faltando um mês vai ter que trabalhar mais sete anos e outros, por aí afora. Outro tema que nós temos que ter... Olha, é um... Não vou falar essa palavra aqui, não, mas é doloroso. a aposentadoria dos professores e professoras. É uma injustiça, porque eles propõem a aposentadoria com 60 anos de idade para ambos os sexos e com 30 anos de efetivo exercício na atividade, tanto o professor quanto a professora. Gente, se isso passar, nós não vamos ter mais professores, não. O que nós vamos fazer? Por isso que eles já estão até propondo de acabar com as escolas e educar em casa. Então, é isso que é a visão. O aumento da contribuição previdenciária até 22% e com a possibilidade de cobranças extraordinárias, que podem chegar até 40%. Isso é um confisco. e não fica pensando os aposentados, principalmente os servidores públicos, porque hoje os servidores públicos aposentados e pensionistas, o pessoal já paga 11% sobre a contribuição. E isso aí, se aprovado for, vai ser estendido, vai pagar da mesma forma. Outra, outra, sim, maldade, armadilha, a aposentadoria do trabalhador rural, que passa a ser exigido 20 anos de contribuição e 60 anos de idade para ambos os sexos. E o valor do salário é um salário mínimo. Isso também é um absurdo. Olha, pessoal, a única forma que nós temos de barrarmos estas maldades que eu citei, porque tem muito mais, como a professora Denise falou, e o Prata, e o Roberto também vai falar daqui a pouco, é com mobilização, participando de atos públicos, conscientizando os nossos familiares. Agora, vocês imaginam que, o ano passado, a Seguridade Social fez 30 anos. Olha aqui. A Anfipi lançou esse livro. 30 anos de Seguridade Social. E já tinha começado a PEC, a PEC 287, aí estava em pleno vapor, comemoramos 30 anos de Seguridade Social, e agora o governo vem com essa proposta acabar com a Seguridade Social, se passar. Então, é isso, gente. Nós, olha, todos nós, trabalhadores, servidores públicos, aposentados, pensionistas, e toda a sociedade será prejudicada, será prejudicada com essa reforma que o governo quer. está sendo apresentada porque nós temos que trabalhar de duas formas. Nós não podemos simplesmente falar que não queremos essa reforma do jeito que está e simplesmente não apresentar emendas, porque nós corremos o risco de passar do jeito que está e não ter sido apresentada emendas. Então, até a semana que vem, as emendas podem ser apresentadas, tem lá o Fonacate que está apresentando, várias entidades estão apresentando também emendas para ser discutidas. E essas emendas, só para ser discutida, nós temos que pegar 171 assinaturas dos deputados, só para passar para a Comissão Especial para ela ser discutida. Eu gostaria de falar, esse trabalho parlamentar que nós temos que fazer, eu queria citar aqui, deixar registrado, os parlamentares mineiros que fazem parte da Comissão Especial, que nós podemos trabalhar e pressioná-los aqui, que é o Bilac Pinto, o doutor Frederico, do Patre, MG, o Luiz Tibé, esses são os titulares, o Lafayette de Andradas, mas é tão importante o titular e os suplentes. Você sabe por quê? Porque depende da conveniência do governo. Se ele vê que alguns ali que são titulares e que vai ser contra o governo, ele chega rumo de um jeitinho de tirar, ele chama o suplente. Então, os suplentes, Lafayette de Andrada, o Marcelo Aro, o Mauro Lopes, o Rodrigo de Castro, Grace Elias e o Tiago Mitraude. Gente, esse trabalho que nós temos que considerar, nós temos que procurar esses deputados que a gente, de repente, conhece alguém e juntar com a Frente Mineira, com outros sindicatos, com associações, e formarmos um grupo e visitarmos esses deputados e pressionarmos. E o melhor dia que tem para fazer esse trabalho, que eles estão aqui na base, é segunda, agora até que segunda, não, porque eles estão, como se diz, eles ficam lá em Brasília por causa da comissão, esses que eu falei, mas tem os outros. Então, segunda e sexta-feira. Se não fizermos isso, uma pressão popular mesmo, nós vamos, a audiência pública que nós fizemos dia 12 do mês passado, que teve mais de 7 mil trabalhadores, você vê que quase não foi divulgado nem nada, porque a mídia não divulga isso. Mas eles estão de olho, então nós temos que pressionar. Então, gente, por fim, eu suplico, não é suplicar mesmo, não a desconstitucionalização da previdência social, não ao regime de capitalização e não a retiradas de direitos. Nós só vamos conseguir barrar isso se nós nos unirmos. Gente, estamos juntos e vamos conseguir barrar essa reforma. Muito obrigado. Muito obrigado, Ilva. Nós vamos combinar o seguinte, o último, o Roberto, presidente da Comissão de Direito Presidenciário da OAB, vai fazer também sua saudação. E aí nós temos ainda um tempo, assim que o Roberto terminar, a gente vai fazer a chamada fila do povo. Quem quiser se manifestar, tiver alguma opinião, alguma sugestão também de mobilização, a gente passa, após a fala do Roberto, para os presentes, lembrando, essa audiência está sendo transmitida ao vivo para toda Minas Gerais pela TV Assembleia, então, além da importante presença das pessoas que estão aqui, é também um elemento de difusão de informação, conteúdo e também estratégia de mobilização. Então, eu vou passar para o Roberto e, assim que o Roberto terminar, a gente começa a fase de intervenções do plenário, aí por volta de três minutos, a gente só vai pedir para a pessoa se apresentar. Eu queria anunciar também a presença do vereador Rony Sávio, lá de Moura do Pilar, do PT, agradecer a sua presença e, com a palavra, Roberto. Obrigado, Roberto, pela presença da OAB aqui hoje. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar e parabenizar a deputada Marília Campos, deputado André Quintão, parabenizar pelas palestras brilhantes, doutora Denise Gentil e também pelo José Prata, ambos economistas, pela fala sempre veemente da nossa querida doutora Ilva, presidente da Comissão da Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social e a nossa preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil é especialmente com a insegurança jurídica que essa PEC 06 de 2019 vem estabelecer. Quando a gente fala de desconstitucionalização, essa palavra é um pouco complexa, mas o que significa, na verdade, é retirar do texto constitucional todas as regras mínimas, todo o arcabouço hoje que está previsto no texto constitucional e que inviabiliza uma reforma por norma abaixo da Constituição, infraconstitucional. Então, hoje nós temos lá no artigo 40, que trata dos regimes próprios de Previdência Social, em artigo 201, uma série de regras de acesso a benefícios previdenciários que traz uma garantia a nós cidadãos brasileiros, que essas regras não poderão ser alteradas a não ser através de um quórum qualificado. Se essa desconstitucionalização for provada, basta uma lei complementar. ou seja, a PEC 06, ela é relativamente extensa. Por quê? Porque ela estabelece regras transitórias e regras de transição, na verdade, as pessoas fazem uma confusão entre regras de transitórias e regras de transição, mas, na verdade, essas regras transitórias, elas valerão até que essa lei complementar seja editada. Então, veja o perigo que nós corremos. Hoje nós temos essa idade mínima, que o Zé Prata falou dos 62 e 65, mas essa lei complementar poderá desconstruir tudo, estabelecer uma idade mínima de 70 anos, 72. Então, veja a insegurança jurídica pela qual nós vamos passar a vivenciar no Brasil se essa PEC 06 foi estabelecida. Nós não teremos qualquer garantia de que alguns parâmetros mínimos deverão ser observados na regulamentação do texto constitucional. A lei complementar estabelecerá essas regras. E essas regras certamente serão bem piores do que as regras transitórias. Essas que estão na PEC 06. Ou seja, nós vamos assinar, nós, sociedade, um cheque em branco para uma previdência que nós não saberemos qual será. E, obviamente, com isso, a capitalização ela entra em cena. Porque as regras citarão, regras aos benefícios do regime geral citarão tão inacessíveis que a única opção que muitos terão é aderir à previdência de capitalização até por pressão dos empregadores. Mas, finalmente, aqui, para encerrar a minha fala, eu queria tratar de, acho que, dois pontinhos que não foram abordados aqui, mas há títulos só de complementação. Aposentadoria especial, que hoje é concedida a quem trabalha em área insalubre. Haverá uma vedação da aposentadoria especial a quem trabalha em atividades perigosas. Isso é muito grave. Porque, hoje, pelo menos judicialmente, nós conseguimos a aposentadoria especial aos eletricitários, aos vigilantes, às pessoas que estão expostas a produtos inflamáveis. Enfim, embora o INSS não conceda, judicialmente, nós temos conseguido na justiça aposentadoria especial para quem trabalha em área de risco. A PEC 06 veda expressamente aposentadoria especial para aquelas pessoas que trabalham em atividade periculosa. Fui recentemente lá visitar os metroviários que trabalham aqui no metrô de BH, a gente vê a situação de risco que eles vivenciam diariamente e essas pessoas, todos os eletricitários, vigilantes, etc., jamais terão direito a qualquer aposentadoria diferenciada, o que é um absurdo o que a PEC 06 vem a abolir. Outro detalhe, porque entendem que aposentadoria especial só é para quem trabalha em área insalubre, que periculosidade, no entendimento da Previdência Social, não tem que ter uma contraprestação do Estado. Ou seja, na concepção do governo, aquele que está em área insalubre, esse sim está sofrendo risco contínuo à sua saúde, e aí eles retiram a expressão integridade física, ou seja, o risco à integridade física não vai ser mais coberto na Previdência Social de forma diferenciada. No entendimento do governo, isso não é algo que deva merecer um atendimento diferenciado, o que é um absurdo. Na minha opinião, é mais grave uma pessoa que está exercendo uma atividade exposta a risco à sua integridade física do que da área insalubre. Então, essa é uma questão muito importante que afeta milhares de eletricitários, afeta milhares de metroviários, afeta milhares de vigilantes no Brasil, que hoje estão conseguindo, pelo menos judicialmente, e às vezes até com recurso na junta de recursos do CRPS, esses benefícios de aposentadoria especial. Por fim, a questão do artigo 195, parágrafo quinto, de que o poder judiciário fica proibido de conceder qualquer benefício ou serviço da seguridade social sem que indique expressamente a fonte de custeio. Ou seja, eles querem calar o poder judiciário não só no âmbito da previdência, mas na saúde e na assistência social. Então, se o juiz que não pode criar fonte de custeio, ele não indicar expressamente de onde está saindo aquele dinheiro, ele, por exemplo, não vai poder obrigar o SUS a fornecer um medicamento que o SUS não fornece e que é de uso contínuo. Então, veja que essa reforma não é uma reforma só da previdência, é uma reforma que vai afetar a saúde, o Sistema Único de Saúde e também a assistência social, porque, quando nós vamos ao judiciário, e aí eu estou aqui falando em nome da UAB, nós conseguimos na justiça aquilo que as deficiências do poder público não conseguem cumprir, através, por exemplo, da obrigação do fornecimento de uma cirurgia, aí a PEC está dizendo o seguinte, não, o juiz não pode mais conceder, veja bem, limitando acesso ao poder judiciário, a não ser que ele indique a fonte de custeio de onde está saindo aquele dinheiro para cobrir aquele medicamento, veja que absurdo, então, a que ponto chegamos no Brasil de querer também amordaçar o poder judiciário, por exemplo, no caso do benefício de prestação continuada, em muitos casos, não está rigidamente enquadrado naquele critério da LOAS, de um quarto do salário mínimo, mas nós conseguimos judicialmente provar a necessidade através do estudo socioeconômico e o juiz relativiza o critério, a PEC está estabelecendo o critério na Constituição, exatamente para evitar que o juiz faça essa relativização e, por outro lado, exigindo que o beneficiário do LOAS tenha que ter um patrimônio de até R$ 98 mil para ter a seta ou BPC, ou seja, estimulando a dilapidação do patrimônio familiar. E nós temos que, aí, finalmente, eu acabo a minha fala, trabalhar no Brasil com o quê? Com educação previdenciária, com formalização das relações de trabalho, para que, hoje, mais de 40%, quase 40% da população economicamente ativa não contribui para a previdência social, 11 milhões de trabalhadores informais não contribuem para a previdência social, porque, no Brasil, não existe investimento em educação previdenciária. Então, o governo, ao invés de difamar a imagem da previdência, deveria estar estimulando as pessoas a contribuírem para a previdência social, porque esse é um dos principais patrimônios que a população brasileira tem. Então, o caminho não está no fim da cobertura da previdência social, o caminho está no fortalecimento da previdência, no fortalecimento da educação previdenciária e na universalização da proteção social, é o que estabelece o artigo 194, inciso primeiro da Constituição. O que nós estamos vivenciando é uma proposta inconstitucional, porque ela viola o artigo terceiro da Constituição Federal, que estabelece com o princípio da República Federativa, o princípio da solidariedade e o princípio da universalidade e da distributividade e da proteção no âmbito da Seguridade Social. Vamos juntos trabalhar e a UAB estar de mãos atadas com todos esses movimentos para que essa PEC não seja aprovada e parabéns pelo trabalho de todos vocês. Muito obrigado, Roberto. Bem, gente, palavra, Marília, antes, só um minutinho, Marília. Assim que, a Marília vai fazer aqui uma colocação e depois tem um microfone posicionado aqui ao centro, então, a gente vai combinar aí umas sete a dez intervenções de três minutos e depois a gente ouvir a nossa convidada e o nosso convidado, Marília Campos, com a palavra. Eu queria sugerir, deputado, que a gente fizesse uma moção ou à comissão de trabalho ou uma moção a ser aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa, dirigida à Câmara dos Deputados, dirigida ao Senado Federal, onde este poder se posiciona contrário à reforma ou a esta reforma da Previdência Social. acho que seria importante para a gente verificar quais deputados e quais deputadas dessa Casa estão defendendo os direitos do povo mineiro. Então, a minha sugestão é que a consultoria elabore essa proposta de moção a ser submetida no plenário da Assembleia. Ótima ideia, viu, deputado Amarilio? Vamos agilizar, então, pela comissão e a gente coleta as assinaturas em plenário. Eu vou pedir todo mundo se apresente, nome, vinculação, três minutos. Boa tarde a todos. Meu nome é Antonieta, Tieta, sou diretora do Sindicato Servidores do Ipseng e secretária nacional da CSB, Central de Sindicatos Brasileiros. Sou diretora das Mulheres. E, assim, estou super contemplada, muito grata pela oportunidade. Ouvir a Denise mais uma vez é muito gratificante, porque ela sempre traz mais objetos, mais respaldos para as nossas discussões. E o Prato, assim, é fenomenal. Então, eu vou bem nessa linha aí dizer o seguinte, que a minha fala vai ficar na moção de trazer mesmo do resgate das lutas de rua. nós precisamos, para vencer, resgatar as ruas. É lá que o povo mostra o seu poder. Não adianta ficar em casa atrás das câmeras, dos computadores e dos celulares. Vamos ter que resgatar isso. é subir no caminhão, é perdar, assim, o governo desmontar a fala de que essa reforma vai prejudicar os ricos e vai ser muito boa para os pobres. Porque a fala tem sido essa e muitos dos nossos companheiros, até das nossas categorias, da nossa base, têm dito que essa reforma está boa, porque vai acabar com os privilégios dos ricos e que os pobres vão ficar igualzinho, vai melhorar, vai sobrar para os pobres. Então, é a nossa obrigação de ir para a rua e de mostrar para a população, não só para a base dos nossos sindicatos, mas para a população que é um engodo e que o mito tem que quebrar as pernas de barro dele. É isso. Viu, gente? Muito obrigada. Muito obrigado, Tia. Próximo, por favor. Boa tarde. Meu nome é Romualdo, sou servidor aqui da casa, já atuei no movimento estudantil com os bancários na época da nossa presidente Marília dos sindicatos bancários, atuei também no Sindicato Saúde junto com o Renato Barros que também está aqui. Bom, senhores da mesa, palestrantes, obrigado pelas informações enriquecedoras e que nos preparam e nos motivam para a luta. Mas eu gostaria de destacar dois pontos colocados pelo companheiro Prata que eu acho que eu acho importante porque tocam o dedo na ferida, tanto do ponto de vista tático quanto do ponto de vista da análise. Do ponto de vista tático, realmente, não faz sentido nós ficarmos o tempo todo conversermos a nós mesmos o quanto a Previdência é ruim para a gente, pegando esse público aqui, grande parte, servidor público. Eu acho que a nossa prioridade tem que ser os nossos aliados. Nós temos que trabalhar junto com os nossos aliados porque o governo está falando para os nossos aliados que nós somos os inimigos deles. Então, nós temos que desconstruir isso, atuar diretamente junto aos nossos aliados naquilo. Então, com relação à abordagem a deputados, é interessante vir aqui abordar deputado, nos dar uma sensação até bacana, toma um cafezinho lá, água mineral, quem sabe rola um refri, mas passar com um carro de som na base onde ele pega os votos dele não tem paralelo. Está certo? É chegar lá e falar assim, esse cara aí que você votou nele está te ferrando, vai arrebentar com você, você vai ficar pobre, você vai ficar ferrado, você não vai ter assistência na sua aposentadoria. E aí, eu acho que faz muito mais efeito do que a ação aqui. uma coisa não exclui a outra, mas eu acho que a nossa prioridade tem que ser sim, como o Prato colocou, com os nossos boletins, com o carro de som, lá onde ele batalha os votos dele. Para finalizar, questão da análise, é importante que ele colocou que mais que a destruição da Previdência, é a destruição do Estado Social brasileiro. Confere? eu queria ver se nessa linha a gente poderia ir mais longe. É a destruição da própria economia do país no seu conjunto, é um retorno até um Estado pré-capitalista, na medida que, na geopolítica, na conjuntura atual, o Brasil deixa de cumprir um papel até enquanto acessório do capitalismo na América Latina. O Brasil, enquanto concorrente de outros países centrais, passa a ser um país desinteressante. Então, a reforma da Previdência, ela tem que estar junto com a destruição da economia, que começou com a dupla de ladrões notórios, Moro e Dalanhol, quebradeira das empresas, está certo? De toda a destruição, até o agronegócio, até brinco, vai ter um tempo que o agronegócio, o pessoal do agronegócio vai falar assim, que saudades que a gente achava que o nosso maior inimigo era o MST, porque agora a gente está perdendo exportação para a China, quer dizer, ganhou dois caminhãozinhos, de abacate para a Argentina, onde antes a gente exportava avião. Então, você tem milhares de desempregados num processo de precarização do trabalho e destruição da nossa própria economia. Vai sobrar o quê para o brasileiro? Voltar à acumulação primitiva do capital numa situação pré-capitalista de retirar de retirar as matérias-primas mais básicas. Nem as nossas commodities estão valendo mais, porque elas adquiriram um alto valor agregado ao longo do tempo e que passa a não ser mais interessante para os países centrais do capitalismo. Então, é hora deles fazerem a gente retornar ao Estado pré-capitalista. E quais são as funções que nós teremos nesse processo? Bom, com relação às mulheres, o Bolsonaro já disse, ofertando elas para o turismo, um deleite sexual dos turistas estrangeiros. Obrigado. Queria agradecer a presença da Dakota de Anganga. Representa o deputado federal subtenente Gonzaga. Próximo, por favor. Meu nome é Marcelo Villelo, eu sou militante do PT-BH. Justamente, antes, como a Denise, como a Denise, Gentil, falou aqui antes, os apoiadores da reforma da Previdência vão fazer de tudo para poder aprovar essa reforma. Antes de eu vir para cá, eu peguei, olhei no meu celular, estava lá essa manchete do jornal O Dia. O professor vai ficar fora da reforma da Previdência de Bolsonaro. Nessa reportagem está falando que, além dos professores, a aposentadoria rural e os beneficiários do BPC também vão ficar de fora dessa reforma. Tudo confirmado pelo deputado do Marcelo Ramos do PR do Amazonas. Eu queria que vocês, de repente, comentassem a respeito do que realmente, se é realmente verdade essa informação e se realmente precede isso aqui. Obrigado, Marcelo. Próximo, por gentileza. Boa tarde. Meu nome é William de Sá. Eu sou usuário do BPC há dez anos e digo para vocês, sou conselheiro da Assistência Social, representante do FM Suas no nosso Conselho Municipal de Belo Horizonte. E digo para vocês, o que estão tentando fazer com os usuários do BPC é uma baita de uma sacanagem, viu? Isso é muita covardia. E eu queria dizer para você, André, que eu sei que está sendo gravado e mandado para a televisão. Mas é uma junta a luta de Davi contra Golias, porque enquanto você está aqui como Davi pequenininho, mas Davi venceu, viu, gente? Está lá a Rede Globo e o SBT chamando aquele bozo lá para poder falar em horário nobre. É difícil essa luta nossa, viu, gente? Mas nós vamos vencer essa aí, como diz o companheiro Prata. Obrigado, viu, gente? Parabéns para vocês. Obrigado, William. sua luta também histórica e inassistência em Belo Horizonte. Boa tarde. Meu nome é Matheus, eu venho da cidade do Valdequitionha, Turmalina, sou egresso de escola familiar agrícola e eu estou no momento como coordenador regional da juventude no Valdequitionha. E sobre esse momento atual que a gente está passando, com certeza já foi algo muito falado, muitos já até imaginavam esse cenário, mas, infelizmente, está acontecendo e vai, eu creio que vai piorar ainda mais. A gente tem aí um governo que tenta e, a cada dia, aumenta ainda mais esses ataques contra o movimento sindical. Eles querem acabar com os sindicatos. Ontem mesmo, a gente estava conversando com o deputado federal Wilson da Fetaeng, onde a gente levou um tapa na cara, levou um tombo em relação à PEC que vem aí acabar com a arrecadação dos sindicatos. Então, para o governo não é interessante que tenha sindicatos fortes, porque se tem sindicato forte, tem uma classe trabalhadora organizada e para o governo isso é interessante. Da mesma forma que ele está vindo cortando verbas para a faculdade. Faculdade é um instrumento muito importante para ter argumento contra o governo. Então, não é interessante que essas faculdades continuem fortes. da mesma forma que a classe dominante, não é interessante para ela que tenha pessoas pobres acessando a faculdade. Como há muito tempo, como meu pai falava atrás, faculdade era coisa de gente rica. Houve um tempo que todo mundo teve acesso, mas haverá um tempo de novo que não vai ter acesso, porque a gente perdeu a consciência de classe. A classe média, a classe trabalhadora está se achando classe alta, está se achando patrão, dono de supermercado em cidades pequenas. Tem um supermercado e ele acha que a renda dele não precisa de trabalhador. Então, para a gente falar de reforma da Previdência, a gente chega na base e fala, olha, se o seu supermercado continuar, acabando as aposentadorias, o recurso que circula no município, a maior renda vem das aposentadorias, principalmente do meio rural, de acordo com o meu município. No dia 12 do mês passado, a gente realizou aqui na Assembleia uma audiência pública organizada pelo movimento sindical, pela FETAENG, pelo deputado federal Wilson da FETAENG e o deputado estadual Celinho Citrocel, falando com os agricultores, a gente trouxe mais de 6 mil pessoas aqui, 6 mil agricultores para estar debatendo isso com eles. Então, a gente está levando informação e eu enxergo uma luz do fim do túnel, não agora, mas daqui, quem sabe, quatro anos, o ano que vem é ano político. Como que está a nossa organização lá na base para a gente formar novos vereadores? O que a gente está trabalhando enquanto liderança? O que o movimento sindical dos trabalhadores rurais está fazendo lá no município, de cada sindicato, para até eleger um vereador? Será que se a gente pensar para o ano que vem formar esses vereadores para daqui, na próxima eleição para deputado, a gente não vai ter a maioria no Congresso? Se a gente tivesse a maioria no Congresso, a gente não estava passando essa dificuldade que a gente está passando. A gente não estava passando, não estava nesse declínio, nessa situação complicada. E todo dia a gente vê nas propagandas na televisão e vai aumentar ainda mais, eles vão turbinar porque eles tiram da educação e colocam nas mídias para falar que a reforma tem que acontecer. Só o tempo. Então, era só isso mesmo e muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Vou pedir o pessoal só para ficar nos três minutos que ainda tem quase dez pessoas ali para se manifestar. Boa tarde. Eu me chamo professor Danilo Lula Leal, sou professor de ensino religioso infelizmente me exonerado em estado provatório dia 14 de março de 2019. Eu era candidato a diretor da escola estadual Carlos Góes e não quero entrar nesse detalhe, não? É Lula na cabeça. É o seguinte, pessoal, eu vou agradecer à Câmara de Vereadores de Contagio Belo Horizonte por não aprovar a mordaça contra o professor. O professor tem que falar, tem que falar, nem que treme, mas tem que falar. E vou agradecer também as palavras da professora da UFRJ que tiraram 30% do investimento, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, tirou, e lá também não tem mordaça. Ela falou ali e não teve mordaça. Então, show mordaça e greve dia 15, próximo. Vamos lá, greve geral. Rumo à greve geral. Está bom? Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Próximo. Meu nome é Maria Aparecida Baião. Eu represento no Conselho de Assistência Social à mesa de financiamento, à mesa diretora e represento os usuários, mas foi através de eleição, tudo nos conformes. Não foi assim, porque me colocaram, não. Tem um... todo um processo eleitoral, por isso é que eu cheguei a condições. Não é a primeira vez que represento. O André Quintão, nós somos companheiros de luta, fundadores do SUAS, e desse movimento de creche. Então, tem uma luta muito grande. E também uma preocupação, porque aqui nós estamos falando da reforma da Previdência, mas que ela abraça toda a política municipal e nacional. E dentro delas, como uma das mais prejudicadas também que nós estamos acompanhando, é a assistência social, a política de assistência, porque a política de assistência, ela abraça toda a política, educação, saúde, transporte, porque uma coisa puxa a outra, uma coisa depende da outra. Então, para nós, é muito sério. A começar com a seriedade de tudo isso, que o governo federal, ele é contra, foi contra a conferência nacional. Então, nós não vamos ter, porque ele acha que é bobagem, para diminuir o gasto de dinheiro. Então, ele quer que a conferência não seja deliberativa, que seja como se fosse um encontro de comunidades, para tirar o poder de deliberação. Enfim, ele acabou com a conferência nacional, a do Estado. Nós estamos fazendo a municipal, meio que assim, sem saber também se o governo vai, vai de fato, assumir ou não a nossa conferência de Estado. Mas nós, em Belo Horizonte, nós assumimos a nossa responsabilidade de fazer uma boa conferência com aquilo que o prefeito nos der condições. e estamos reunindo o povo da cidade, das regionais e todos os demais, para a gente não desanimar. Eu, nós, estamos com o lema assim, não desanimar, que aí é que dá mais condições para as coisas se apoderarem do povo. Eu acho que não é esse o lema da gente. Quando o professor Prata fala de irmos para a rua, buscar o povo, eu, professor, eu não tenho filiação, mas eu costumo falar para o pessoal, eu, é como se eu fosse, tivesse uma filiação muito maior pelos anos de trabalho e luta que eu tenho, de trabalho social e político. Então, eu acho assim, nós estarmos na rua, nós temos que ter um suporte do político, André, igual era aqui o Rogério, sempre na rua, num carro de som. Isso tem que voltar. O movimento vermelho, a bandeira, eu acho assim, de vez em quando, vamos fazer um bandeiraço, vamos para a Praça da Liberdade, vamos para a Praça do Papa, igual o professor falou, não é só assim em período de eleições, não, mostrar que o povo está vivo, que nós estamos aqui apoderando, empoderando desses problemas tão sérios. E outra coisa, Prata, quando você fala, estar na rua, sozinho também, sem esse suporte, o povo ainda não acredita que o Bolsonaro é ruim, não. o povo ainda acredita que ele é bom, infelizmente, o advogado está aí, você também sabe, na questão da hora que o povo vai buscar ajuda para o dinheiro, para o remédio que está caro, ele está ali pedindo ajuda, mas ainda acredita no Bolsonaro. E outra coisa que eu quero deixar... Você podia só dar uma aceleradinha. Só para fechar. A nossa questão de uma rádio que foi fechada em confidência, essa rádio, nós temos que levantar a bandeira por ela, porque é essa rádio no interior, nos sertões mais distantes do Brasil, é que leva notícia para o pobre, para aquele que não tem um rádio, não tem uma televisão, aquele que luta todo dia para trazer a comida para a cidade, na qual, tanto lá em Brasília, o presidente está discriminando. E outra coisa, acho que foi a professora Alimes, que falou, os deputados lá em Brasília, que estão, que nós precisamos de estar lá para acompanhar essas emendas. A senhora me desculpa, mas, para mim, eles foram escolhidos politicamente e para o povo não vale nada, não, porque eles estão lá trabalhando e contra nós. Foi um grupo muito mal escolhido de vereadores, deputados, aqui, se tiver um ou dois nessa lista, que salva. Os outros estão lá trabalhando, é contra Mineiro e contra Minas Gerais. Eles não estão lá trabalhando para nós, é para o eu mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Só lembrar, para dizer, nós aprovamos aqui na Assembleia já, na Comissão de Participação Popular, uma audiência pública para discutir mobilização contra essa medida do governo federal de revogação de conselhos e de espaços de participação popular. Então, a gente vai avisar a data. E, com relação à Rádio Inconfidência, essa própria Comissão de Trabalho já realizou também duas audiências públicas. O nosso bloco, Marília, Democracia e Luta, nós estamos firmes em defesa da Rádio Inconfidência. Por favor. Boa tarde a todos. Eu sou o Carlos Humberto, coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais, Citraeng. Estamos na luta contra essa reforma da Previdência. Parabenizar a mesa diretora pela organização da audiência, brilhantes palestras, Zé Prata já foi nosso parceiro lá, Doutor Roberto, Bia Preve, Ílvar, professora Denise também. Estamos juntos na Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social. Estamos juntos também na luta dentro do Congresso Nacional todas as semanas lá atrás daqueles deputados, como a colega falou, difíceis de lidar, que estão contra a gente, contra o povo brasileiro, na verdade, estão destruindo a Previdência Social. Isso aí não é uma reforma. Eu chamo isso de deforma da Previdência Social, na verdade, porque estão querendo acabar com o mínimo direito do povo trabalhador. Somos todos trabalhadores e o mínimo que a gente tem é o direito a se aposentar com dignidade. Este governo está tirando isso do povo brasileiro. É muito grave o que está sendo realizado por esse conjunto, esse conjunto do sistema bancário que está, que tem, que tem oferido, assim, altíssimos rendimentos nos últimos tempos, cifras bilionárias, e está querendo cada vez mais em detrimento, em desfavor do povo brasileiro. E esse governo está fazendo, fazendo coro junto a esse sistema bancário. Quem tem acompanhado aí as propagandas do BTG Pactual? Não queria falar nome aqui não, mas todo mundo já sabe que BTG Pactual é do Paulo Guedes. ele está no horário nobre desde o início do ano, coincidentemente. Então, isso aí, já vem um planejamento desde 2016, com a EC95, a restrição orçamentária, depois a aprovação da terceirização irrestrita, depois a reforma trabalhista, depois também o ataque à justiça do trabalho, é um emaranhado, é um planejamento estratégico que está querendo acabar com todos os direitos do povo trabalhador. Nós temos que ir para a rua e barrar essa reforma. Nós vamos, temos que nos organizar como classe trabalhadora, servidores públicos, não somos privilegiados. A maioria aqui sabe disso. Todos nós sabemos quem tem os privilégios e todos nós sabemos quem eles querem atingir. Eles querem cada vez mais, querem cada vez mais derrubar o povo brasileiro para a miséria, deixá-los pobres e à mercê desses empresários, desse sistema financeiro que cada vez querem mais encher seus cofres. Estamos nessa luta, vamos para a rua defender as universidades no dia 15 de maio e vamos para a rua no dia 14 de junho contra essa reforma da Previdência. Vamos à luta, porque só com a luta nós venceremos essa batalha. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Próximo. Boa tarde a todos. Meu nome é Fabrício, eu estou como coordenador da Juventude do Alto Rio Doce pela FETAENG. E eu queria levantar aqui um ponto muito importante, porque os municípios pequenos vão sofrer muito com isso. Eu venho da cidade do Serro, do município do Serro, município com 21 habitantes, e esses municípios vão sofrer muito com isso, por quê? A principal fonte da economia dos municípios são as aposentadorias. mexendo na reforma tendo a reforma da Previdência, o que será desses municípios? Os municípios já têm um grande índice de pobreza, vão aumentar mais ainda. Nosso vale de equitinhonha, o que será? Então, eu acho que a gente tem que chamar para o movimento também os prefeitos, dar as mãos e rumo à resistência, porque juntos nós podemos barrar isso aí. Muito obrigado. E parabéns à juventude da FETAENG aqui presente na audiência. Lincoln Miranda, do Sindaleng, da FENAL. Eu queria parabenizar a mesa e lembrar que nós conseguimos derrotar a PEC 287 em 2017. Nós precisamos, de novo, convencer as massas a entrar nessa luta. A classe média está quieta, nós precisamos convencer. Se cada um de nós, no seu círculo de amizade, informar, não precisa nem convencer, porque a informação vai mostrar o engodo da PEC 6. Todos juntos, nós temos que lutar bastante, porque, senão, nós estaremos fadados ao insucesso. Vamos à luta, todos juntos. Obrigado. Obrigado, Lenka. Próxima. Meu nome é Rita Felicete, eu sou da Anfip, parabenizo a mesa, a colega Ilva, os colegas aqui. Eu trouxe o material da Auditoria Cidadã, eu cheguei de Uber quando eu vi, é hoje, eu não sei por que eu coloquei na cabeça dia 14. Eu estou na Auditoria Cidadã, na Nacional, com a Maria Lúcia Fatorelli, e nós sabemos que nós temos dinheiro em caixa, tem cerca de 4 trilhões. Eles dizem que tem déficit, mas tem recursos no Tesouro, o recurso, as reservas cambiais. Então, tudo isso é mentira. Eles querem, como já foi falado aqui antes, eles querem os recursos da Previdência para poderem pagar mais para os bancos. Eles ganham dinheiro com isso. Ganharam em emendas 40 milhões e querem passar para 400 reais para o trabalhador. Eu tive a oportunidade de entrevistar um garçom chileno, ele está há 32 anos no Brasil, e ele contou que esse mesmo sistema que foi feito pelo Paulo Guedes e uma turma lá, de Boston, fez com que os idosos ficassem amíngua. Quem visita o país está tudo bonitinho, limpinho, porque os ricos, ele falou com essas palavras, os ricos estão cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. E é isso que eles estão trazendo. A nossa Previdência é solidária, como falou aqui o rapaz antes de mim, 80% dos municípios recebem mais em benefícios da Previdência do que da arrecadação tributária daquele município, junto com o FPE e o FPM. Então, vai ser uma falência geral. Esse mecanismo também da securitização também quer retirar dinheiro da economia. E se isso não tivesse, o Banco Central não tivesse feito operações compromissadas, swap cambial, retirar um dinheiro da economia, 1,2 trilhão e 270 milhões de 2014 para cá, aumentando a nossa dívida externa. E aí ele diz que quer economizar, esse Paulo Guedes, quer economizar 1 trilhão em 10 anos. Só que ele não está falando que o custo da transição é, no mínimo, 1 trilhão, porque, se isso passa, a Previdência Geral vai ter que passar o recurso para os bancos também. Então, vai quebrar o país, vai fazer uma Grécia tanto Chile quanto Grécia, quantos suicídios aumentaram. Então, nós temos solidariedade, o povo brasileiro tem que mostrar isso. A classe média tem que entender que nós não estamos com falta de recursos na Previdência, não, ela é superavitária. O que diminuiu nos últimos 3, 4 anos é porque enxugou o dinheiro da economia. A operação compromissada é o banco deixar o dinheiro lá, rendendo e tirando o dinheiro das indústrias. Assim que, 15, 20 anos atrás, faliu a Gurgel, que era totalmente, 60% nacional, todo o material. Então, se para com essa coisa de operação compromissada, se o dinheiro volta para a economia, nós vamos subir novamente, vai ter gente pagando a Previdência e não vai ter risco nenhum. vamos trabalhar, mostrar para os nossos amigos, uma coisa que nós não estamos defendendo só a questão de Previdência Pública, regime próprio, não. Nós estamos preocupados com o empobrecimento do Brasil, que ele está cada vez indo por falta de dignidade desses políticos. Obrigada, gente, eu estou indo porque minha mala está lá no Uber, viu? Obrigada, tchau. Obrigado, Rita. Nós temos mais um, dois, três, quatro, cinco pessoas e a gente volta aqui à mesa. Boa tarde. Eu me inscrevi basicamente para cumprimentar a mesa, parabenizar, inclusive, por essa audiência pública num momento importante. Eu queria estar parabenizando a Denise Gentil pela fala dela. Eu nunca vi esse tema austericídio, que está sendo provocado, inclusive, por essa reforma, estará provocando suicídio da população. Concordo plenamente com o Prata, que agora nós temos que fazer uma outra coisa. É rua. É mobilizar a sociedade e fazer uma discussão. No setor da nossa saúde, nós temos uma reunião no dia 20, eu estarei já fazendo uma discussão na nossa direção, da gente estar construindo o material, o material nós temos de mais, é fazer a mobilização da sociedade, estar discutindo em todos os espaços. A minha intenção, na data de hoje, nessa audiência pública, de estar aqui a representação de todas as centrais, que nós pudéssemos estar saindo aqui com o indicativo de uma greve geral mineira, em função como mobilizadora da greve geral que está sendo chamada para o mês agora de junho. Mas isso não é possível. Mas nós estamos vendo aí o governo Zema, também, que é rumo e apoia a reforma da Previdência, propondo fazer um acordo com o governo Bolsonaro. Que é um descalabro que ele está fazendo com o povo mineiro quando ele faz uma proposta de estar pactuando com o governo Bolsonaro dizendo que ficaria sem pagar a dívida do Estado e nós temos que fazer uma outra discussão se isso interessa à sociedade. Que, na data que ele fizesse, nós temos que fazer uma discussão com essa casa, com cada parlamentar, chamar o povo mineiro e a gente fazer uma grande mobilização, paralisar o Estado e dizer que não nos interessa esse pacto que o governo está fazendo. E ele está cada vez mais sucateando a vida dos servidores públicos. Aumento do não reajuste salarial para os trabalhadores do serviço público mineiro, aumentar a líquida da Previdência, que é um indicativo que ele está encaminhando, de nós irmos para a rua, contrário a isso, e fazer uma grande mobilização. E está parabenizando por essa audiência pública e que nós temos, com o apoio de vocês, nos ajudando a gente fazer uma mobilização e tentar, e vamos derrotar essa reforma. Muito obrigado, Renato. Próximo. Boa tarde a todos. Meu nome é Vânia, eu faço parte de um movimento de mulheres em luta e também sou trabalhadora da saúde, Felício Roxo, que é uma área privada e também representante de trabalhadores da saúde privada. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, para nós, mulheres, é um prejuízo muito grande o que está acontecendo nesse país. Nós, já, além de trabalhar fora, temos o cuidado com a casa, temos que, às vezes, trabalhar em dois empregos para dar conta do aluguel, isso que o Prata falou, isso é muito sério, o valor do IPTU nessa cidade, o valor de ter moradia em Belo Horizonte é quase impossível para nós, trabalhadoras. Somos chefes de lar e tudo isso dificulta. O feminicídio, ele aumentou, porque, se a crise econômica aumenta, automaticamente a mulher é prejudicada, porque, se ela tem um companheiro dela desempregado, vai sobrar para quem dentro de casa? Apanha a mulher, apanha as crianças, e isso, houve o crescimento, isso é real nos índices do feminicídio. E aí, o que nós queremos dizer com isso é porque nós não estamos conseguindo já, por exemplo, as trabalhadoras da saúde, que é 25 anos para aposentadoria, não é real, as pessoas adoecem com 12 anos de profissão na saúde. E isso, nesse momento, eu queria fazer a denúncia, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o surto de dengue, de gripe, isso tem lotado as UPAs, lotado os hospitais, e sobrecarregado o trabalhador da saúde, os nossos colegas médicos, e isso não dá mais para ficar desse jeito. As pessoas estão morrendo, e os trabalhadores também, adoecendo, teve casos de suicídio, e nós temos que olhar para isso também. Não é possível admitir essa reforma da Previdência. e essa casa tem que nos ajudar a mobilizar a população mineira, a população brasileira, para que a gente barre essa reforma, para que a gente se una, todos os lideranças aqui, todos os trabalhadores, toda a população, nós vamos ter que resistir e combater esse governo que é uma farsa, é um louco. e, infelizmente, nada se faz nesse país. Então, é isso, a greve geral, as datas que a gente está propondo no dia 15, juntamente com os professores no Estado, no dia 16 de junho, essa casa tem que nos ajudar, igual Prata falou, dispondo o carro de só na cidade, na periferia, para que todo mundo ocupe as ruas. Muito obrigada. Muito obrigado, Vânia. E o próximo? Boa tarde. Eu sou o Pedro, sou da Unidade Popular pelo Socialismo e também do Movimento Luta de Classes. Eu acho que é muito boa a atividade, a fala dos palestrantes saiu com várias anotações e várias ideias para panfletos, jornais, para a gente também ter condição de elevar o nosso nível de discussão e trabalhar mesmo o convencimento das pessoas dos principais atingidos. Eu acho que, do ponto de vista técnico, as falas foram, enfim, estou bastante contemplado, queria focar mais nessa questão da mobilização mesmo e do nosso papel frente a esses ataques. Porque o fato é que a reforma é para os pobres, a reforma ataca os trabalhadores. Esse papo de atacar os privilégios, isso é uma puta de uma balela. Que privilégio tem um trabalhador rural no país hoje? Que privilégio tem um pião no chão de fábrica? Nós estamos passando por um processo de retirada de direitos. E a gente pensar, daqui a 20 anos, como vai estar a condição dos trabalhadores após essa PEC que retira gastos das áreas sociais? Qual vai ser a idade mínima, qual vai ser a média de expectativa de vida da classe trabalhadora sem investimento em educação e saúde e infraestrutura? A realidade é que o nosso povo vai morrer antes de se aposentar. Enquanto isso, os bancos e os grandes empresários enriquecendo, inclusive com esse modelo nefasto de capitalização individual. Então, é muito importante que a gente avance nessas denúncias. Inclusive, a reforma não é o único ataque. A gente está vivendo um processo intenso de calistia econômica, o botijão de gás a 100 reais, que o trabalhador vai conseguir alimentar sua família, o preço dos alimentos, do gás. São vários ataques às privatizações das empresas públicas. Então, é uma política geral que retira direito dos trabalhadores e do povo e que entrega todas as nossas riquezas ao grande capital. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente que está aqui se foque na mobilização e na construção de um campo oposto ao que está colocado. E eu vejo muito paralelo na realidade de hoje com o que a gente viveu no ano de 2016 e 2017. Naquela ocasião, a gente teve um ataque tremendo do governo no termo educação e a resposta veio dos estudantes com as ocupações das escolas, uma greve puxada pelo setor da educação, um 8 de março que denunciava as reformas, que culminou na greve geral em abril de 2017. E eu acho que esse cenário se desenha para a gente de novo. Então, é muito importante que a gente tenha isso, entenda o nosso papel e se coloque como agente da transformação, precisamos tomar as ruas, precisamos construir essa discussão em cada porta de fábrica, universidade, nos bairros populares, não podemos ficar nessa discussão só entre nós, mas eu acho que o central seria isso, a gente se concentrar nessa grande greve, construir a partir do dia 15 o início de uma luta massiva no país e um grande golpe nesse governo no dia 14 de junho, porque o fato é, esse governo é um governo fraco, 89 milhões de brasileiros não votaram nele, mesmo tendo sido eleito, e é um governo que tem um baixo índice de aprovação no começo do seu mandato e cabe a gente derrubar esse governo e derrubar a esquerda. Muito obrigado. A direita, não é? Obrigado. Próximo. A direita. Boa tarde. Vou me identificar. Me chamo Chico Bento, Gerson. Sou aposentado do Citraeng, filiado ao Citraeng. Eu gostaria de colocar uma exortação e uma advertência. primeiro, parabenizar a mesa pela iniciativa e a atualidade do tema, que deve ser intensificada, essa luta, como foi bem colocado por alguns aqui, que ela saia para as ruas e se intensifique, como o próprio movimento dos estudantes já está fazendo essas indicações fortes. A exortação no sentido de se aproveitar uma campanha que foi feita no Brasil há muitos anos atrás com o título de Petróleo É Nosso e de adaptá-la, se for possível, para que a campanha seja a Previdência É Nossa, com a mesma intensidade em nível estadual e nacional que existiu naquela época. e que foi muito exitosa enfrentando todos os inimigos que são os mesmos na atualidade, os inimigos da campanha nacionalista do petróleo. Eu entendo que uma campanha nacionalista da Previdência é muito adequada e deveriam todos os movimentos que aderem a essa defesa estudar a possibilidade de fazer isso em nível nacional e também, evidentemente, aqui local. A outra seria uma advertência ou uma exortação aos servidores do Banco Central do Brasil que sempre têm se alinhado com os banqueiros. Eles precisam mostrar se são realmente brasileiros, porque por ali passam todas as questões econômicas e financeiras do Brasil. E, embora eles tenham associações que representam os seus servidores, eu não tenho percebido denúncias que poderiam vir da parte dessas entidades com relação às grandes mazelas que atingem historicamente o nosso país e que afetam diretamente o desenvolvimento econômico e social da nossa nação. Seria exatamente exortá-los e mostrar, eles deveriam nos mostrar se são realmente brasileiros, assim como os militares das Forças Armadas precisam demonstrar que são nacionalistas e não internacionalistas como têm sido tanto eles do Banco Central como das Forças Armadas. Muito obrigado. Obrigado. Próximo, por favor. Boa tarde. Meu nome é Décio Bruno Lopes, sou vice-presidente de Assuntos da Seguridade Social da Anfip e gostaria de parabenizar a deputada Marília Campos, minha colega de Sindicato dos Bancários lá nos anos de 80, nos anos 80, e parabenizar essa mesa toda, Dr. Roberto Prata, que já foi nosso parceiro, continua nosso parceiro ainda de trabalhos lá na Fundação Anfip e lá na Anfip e agradecer a participação aqui nesse movimento mineiro de defesa da Previdência Pública e na colega Ilva, que é minha colega lá de, minha parceira de trabalho lá na Anfip Nacional também e dizer que é um prazer estar aqui discutindo Previdência Social. Previdência Social, assim como o Dr. Roberto lá no IEPREV, a gente está sempre em discussões, em movimentos que defendam a Previdência. E não existe Previdência sem custeio, essa é uma questão que a gente diz lá sempre, das três áreas da Seguridade Social, a única que efetivamente precisa de custeio direto é a Previdência Social. E se existe uma necessidade de financiamento na Previdência Social, é porque o governo não quer cobrar, é porque a legislação não permite que o governo cobre a contribuição depois de cinco anos, não é, Dr. Roberto? Decadência de cinco anos, enquanto o governo tem a obrigação de pagar o benefício por 30, 40, 50 anos, observada a longevidade. É interessante observar que se existe efetivamente uma necessidade de financiamento que justifique uma reforma da Previdência dessa amplitude, por que o governo não observa o disposto na Lei 8.212, que é o plano de custeio da Seguridade Social, que diz que, quando os recursos forem insuficientes, a vida não é insuficiente, de recursos, o governo vai repassar os recursos do orçamento fiscal. É isso que o governo tem que fazer, cobrar as dívidas, deixar de fazer refis, deixar de refinanciar as dívidas. Ninguém paga, porque depois de cinco anos não precisa pagar mais, fica esperando um refis. Evidentemente, as empresas preferem pagar propinas a pagar impostos, a pagar tributos. não existe Estado sem tributo. Não existe Estado sem impostos. Mesmo porque são os tributos que financiam todas as atividades econômicas, que financiam toda a atividade social. E, se o governo quer, efetivamente, que tenha receitas, ele não pode limitar a ação da fiscalização, como está fazendo agora. o COAF está saindo nas medidas administrativas, na reforma administrativa, o COAF tinha ido lá para o Ministério da Justiça. E, agora, os parlamentares estão retornando o COAF para o Ministério da Economia e para a fiscalização, a Receita Federal do Brasil, mas acabaram e estão acabando com a competência dos auditores fiscais comunicarem ao Ministério Público. Então, de que adianta cortar ou atar as mangas da fiscalização, enfraquecer a Receita Federal do Brasil, quando a Receita Federal do Brasil é, efetivamente, aquele órgão que vai suprir o Estado e que vai suprir a nação dos recolhimentos tributários e das contribuições necessárias para cumprir as atividades do setor social, da Seguridade Social e todos os movimentos, todos os benefícios sociais ou todas as áreas da Seguridade Social, as áreas sociais. Então, senhoras e senhores, o sistema de Seguridade Social está em risco. A partir do momento em que o governo sinaliza com essa PEC 6 que vai desvincular a Previdência da Saúde e da Assistência, isto significa que a Previdência Social vai se financiar apenas com contribuição incidente sobre a Folha e que, numa possível reforma tributária e numa, como nós diríamos, nessa questão da contribuição, da Previdência individual em que a contribuição da empresa deixa de existir, é só a contribuição do participante, essa juventude da agricultura familiar que, brilhantemente, falou, e agora não vai ter aposentadoria no sistema de capitalização individual não solidário. Dense, você podia só que a gente está precisando de concluir. Concluindo, deputado, agradecer, efetivamente, dizer que a Anfip tem diversas obras que falam principalmente a Previdência Social e Economia dos Municípios, que demonstra para todos os prefeitos, para toda a sociedade e para todos os vereadores, que, se a Previdência se enfraquecer, se a Seguridade Social for enfraquecida, daqui, e se passar o regime de capitalização, muitos municípios fecharão as portas. Aquele supermercado que o moço, o garoto ali da agricultura familiar disse, o supermercado do moço vai deixar de existir, ele vai vender para quem, se ninguém tiver dinheiro, porque a Previdência, em mais de 70% dos municípios, ela cobre a economia dos municípios, ela é maior do que o fundo de participação. Dessa forma, senhoras e senhores, regime de capitalização individual é para daqui a 30 anos, ninguém, a juventude, ninguém vai ter direito à aposentadoria. Queremos dizer que, nos nossos trabalhos, a Anfip vem desenvolvendo muitos trabalhos no sentido de preservar a Previdência Pública, preservar a Seguridade Social. Deputada Marília, fica aí a sugestão de uma audiência pública com prefeitos, com deputados, com vereadores, para a gente falar de economia dos municípios, a importância da Previdência da economia dos municípios e a importância de se defender a Previdência como fonte de manutenção de muitos estados e municípios. Muito obrigado. Não é enfraquecendo a Receita Federal que o governo vai conseguir recursos para manter essa transição de um regime de repartição simples e solidário para um regime de capitalização individual. Com certeza não o será. Grande abraço. Muito obrigado. Desce o último inscrito, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Mário Serqueira, eu sou dirigente sindical há mais de 25 anos, faço parte do Fórum Social Participativo de SST em Belo Horizonte e do Fórum Mineiro de Controle de Agrotóxico. Gostaria de deixar aqui uma ressalva relacionada à questão do nosso governo atual ter retirado uma diretoria muito importante na área de saúde do trabalhador. Foi extinta e da Vigilância, Diretoria de Vigilância Ambiental. Nós estamos tendo uma dificuldade para se realizar essa conferência, tanto municipal quanto estadual. Não é interesse do governo que aconteça essa conferência. E eu faço parte como delegado da área de saúde do trabalhador e tenho muito a contribuir com a casa. Eu sugiro que façam alguma coisa voltada para o SUS. Eu trabalho com fiscalização, ando o Estado todo e está muito sucateado a parte de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Inclusive, o doutor da OAB, eu sou conhecido do William Santos, ele teve um problema lá numa maternidade, eu, como sou especialista em vigilância sanitária, dei algumas dicas para eles. E deixo à disposição do senhor, da OAB e da casa, se precisar do apoio técnico, pode contar comigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, agora para as despedidas, vou passar aqui para a Ilva Maria, por favor. O William, se for só a pergunta, mas no microfone, porque é bem rapidinho, porque a gente tem um horário regimental aqui para cumprir. Eu vim com esse pensamento de fazer essa pergunta e acabei esquecendo. Para o doutor lá, que é da OAB, não é crime fazer chantagem com os Estados, como esse safado lá em cima está fazendo? por que a OAB não entra nessa briga? Se você não ajudar a gente na Previdência, nós tiramos o dinheiro de vocês. Isso é chantagem, isso é crime, pelo que eu entendo, na vida toda. Essa é a pergunta que eu faço para você, que você pode me responder. Muito bem, William, obrigado. Então, eu vou para as despedidas. Vai responder. Depois eu passo para o Roberto e para os dois convidados. Gente, eu quero agradecer ao deputado Marília, ao deputado André, por terem nos proporcionado essa audiência, que foi muito boa, muito boa, tanto é que a gente tinha até mudado o lugar, depois, quando a gente viu as pessoas chegando, nós resgatamos para cá. Eu quero só também registrar que, na hora que eu falei, eu esqueci de falar, que o Roberto, ele é presidente do IEPREV, e ele é um dos coordenadores da Frente Mineira Popular em defesa da Previdência Social e tem esses estudos, cartilhas, todas que a gente tem, eles que produzem. Eu também quero deixar, rapidamente, aqui registrado, eu, como auditora fiscal da Receita Federal, o repúdio à aprovação ontem da retirada de atribuições do auditor fiscal de informar o Ministério Público, como foi o caso do início da Lava Jato, e que ele foi apresentado, foi aprovado lá na Comissão Especial, mas que a Anfip, ela já está tomando providências de possíveis ações judiciais, porque, na realidade, o que eles querem é enfraquecer, enfraquecer, tanto vai enfraquecer a Corregedoria, vai enfraquecer a escola, a Exaf, então, assim, tem muitas coisas que é isso que eles estão querendo. Então, assim, eu quero deixar o meu repúdio e que nós... Foi enviada para a Câmara e nós não vamos permitir, nós vamos batalhar, nós não vamos deixar, é isso que eles querem, é que acabar com as nossas atribuições e também de levantamento desses ilícitos, de DINEP, então, isso nós não vamos deixar. E, Ed, muito obrigada, obrigada, Marília, e vamos também promover outros seminários, atos públicos, mobilizações, porque só assim, e conscientizar nossas famílias, nossos... os colegas de trabalho, principalmente os servidores públicos. Os servidores públicos, eu sou servidora pública, eles ainda não têm consciência do que é que vai acontecer, porque na hora que, lembraram que tiver, eles vão... pode ser tarde demais. É isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigado. E eu vou passar para o Roberto, para as suas considerações. Sim, primeiramente, queria agradecer pelo convite, parabenizar a Assembleia Legislativa por abrir esse espaço. Com relação à pergunta formulada e interessada para mim, eu penso o seguinte, a UAB, ela está muito preocupada com essa situação, mas todos os encaminhamentos em âmbito de natureza criminal têm que ser feitos pelo Conselho Federal do AB. Nós, aqui, em Minas Gerais, podemos, sim, levar o conhecimento do Conselho Federal, suscitar essa questão. Entendemos que, se não configurado o crime, isso, ao menos, configura uma grave violação o princípio da moralidade, um desvio de finalidade, do ponto de vista, isso pode até configurar uma questão de crime de responsabilidade, mas isso tem que ser apurado pelo setor, pelo Ministério Público, principalmente, mas, com base nessa sua provocação, vamos dizer assim, eu me comprometo a levar aos setores competentes da UAB. Agradeço muito a intervenção de todos vocês e fico sempre à disposição lá na Frente Mineira, no Instituto e na UAB, para que nós somemos força nessa luta contra a PEC 06 de 2019. Muito obrigado, Roberto. Passar para o Prata, companheiro, economista e especialista em Previdência Social. Pessoal, só terminando, então, depois de muito cobrado, o governo Bolsonaro apresentou o chamado impacto financeiro da reforma. Diz que a reforma é a favor dos pobres. Na economia que está falando que vai fazer de 1 trilhão e 200 bilhões, o estudo dos servidores só tem impacto em servidores federais, não tem nesse estudo deles, nesse servidor estadual nem municipal. Vou pegar aqui, 1 trilhão e 200. 808 bilhões é no INSS. 35 bilhões no BPC. 170 bilhões no abono salarial. É só corte dos pobres. É a posiurida do pobre, é a pensão, é o BPC, é o abono salarial. 1 trilhão e 200. É só INSS e programa voltado para a população mais pobre? A questão do servidor, então, não tem um estudo mais aprofundado, está certo? Mas aqui está claro que 85% é corte no INSS. E você sabe que o INSS, a posiuridão média é 1.300, parece, não é isso? Então, é... esse estudo está aí. Depois de muita pressão, capitalização, não apresentaram estudo, fazem uma mudança gigantesca, não tem estudo, porque se apresentar o estudo, vai ver que é inviável. Esse Paulo Guedes, vamos dar o nome abertamente, esse cara não é aquilo que o Lula falou. Isso é um louco. Esse cara está com a cabeça branca, nunca foi convidado para um governo para participar de nada. Eu levantei os custos, pus no Google lá, custo da transição na Europa. Você sabe quanto que deu, André? Na Europa, a capitalização custaria 35 trilhões de euros. 160 trilhões seria o custo na Europa. Só esse louco, quer dizer, tem um cara, um professor do Chile que fala o seguinte, capitalização com privatização é só de ditaduras. Democracia não tem como, mesmo democracia imperfeita, não tem como aprovar uma barbárie dessa. Está certo? Gente, agora eu, para terminar aqui, vou passar uma visão mais otimista para vocês. Eu acho que a gente está meio cabisbaixo, está certo? Não está percebendo o que está acontecendo na sociedade. Bolsonaro está forte. mas não estou a sair pesquisa da data folha? A pior avaliação do governo, desde que a democracia voltou no Brasil em 83, 85 parece, pior avaliação do governo, o ruim, o péssimo ruim dele está batendo com o bom e ótimo já. Começou com 60% de bom e ótimo, o outro está na faixa de 32, por aí. Então o governo está frágil. Não é que é? Não, tem diversas pesquisas, a data folha deu empate, está certo? 33, 32 por aí. Outra coisa fundamental, gente, a reforma dele não pôde ser acoprada do Temer para poder votar na comissão especial, não é isso? Começou do zero. Nós estamos debatendo agora a consonalidade, agora que teve a primeira reunião de comissão especial, agora que o pau vai quebrar. É agora que ele está debatendo conteúdo. Então essa reforma está muito atrasada. O Temer, você lembra que ele adotou o lema de semipresidencialismo? O que é isso? O presidente governa com o Congresso, distribuiu os ministérios e não fazia outra coisa na vida dele senão recebia deputado, não é isso? Passava o dia, conversava com 300 deputados a cada mês. Aprovou a reforma? Não aprovou. Não é fácil para qualquer governo em país nenhum do mundo aprovar uma reforma de previdência. É o tema mais espinhoso do planeta hoje. Mais espinhoso. Então não é fácil. A gente, eu fico vendo, a Rede Globo põe lá e falsifica as pesquisas lá, o nego nosso começa a ficar já um pouco em dúvida, será que não vão aprovar? Não é fácil aprovar. O povo está contra. Eu converso com o seguinte, eu chego na Praça Sete e brinco o seguinte aqui, quem votou em alguém para piorar, para caçar o seu direito da previdência? Quem votou no fim da CLT? Ninguém votou nisso. As pessoas votam para melhorar de vida, não é isso? É impossível, se você detalhar os pontos da reforma, alguém vai aprovar uma coisa dessas, só uns 10, 20% de empresários e gente ultraliberal. Quantos deputados hoje apoiam convictamente a reforma? 100. Eles precisam de 13, a reforma já pode ser votada aqui em 2, 6 meses no cronograma deles. Eles têm 100 deputados e olha que é 100 que inclui todo o PSL, que é deles. Eu quero ver na que sair a greve nacional dos policiais, se a bancada policial do PSL vai apoiar essa reforma integralmente. Não é fácil, não vai ser fácil apoiar essa reforma. Por que a área rural, a posibilidade rural pode cair? Sabe por quê? Porque a frente ruralista dos grandes empresários rurais tem voto entre os trabalhadores rurais. Vai cair porque nós temos o Wilson da FETAING, a bancada de trabalhadores rurais é majoritário? Não. É porque o empresariado rural que é deputado tem voto entre a peãozada e sabe que se votar contra eles vai perder as eleições, não é isso? Então não é fácil, gente. Outra questão fundamental, por que que o Bolsonaro e o Paulo Guedes desesperaram quando a comissão de constitucionalização ia já entrar em termos importantes? Sabe por quê? Quando você abre as porteiras na negociação, vai tudo. Abriu para o BPC, o cara falou, ah, é, eu quero também. Abri lá para a posibilidade rural, aí os policiais querem, os servidores que têm a posibilidade integral vão ser adiados para querer, aí vai. Não é fácil fechar, sabe por quê? O Congresso brasileiro é muito fragmentado, ele representa setores sociais muito diversos. Como é que você fecha uma proposta comum numa casa tão fragmentada como o Congresso? Você aprovou, para você, essa proposta é boa, salvou o seu eleitor, mas a minha base não quer isso, é outra coisa diferente. então fechar uma proposta comum é dificílimo. Eu acho que eles não vão negociar pontualmente. Ou eles fecham uma proposta global ou eles não fecham, está certo? Se eles abriam o BPC agora, se eles abriam a posibilidade rural, aí abram as porteiras. Não é fácil fechar no Congresso a proposta de consenso. Eleição no ano que vem, isso pesa ou não pesa? Quantos deputados querem ser prefeitos em cidades grandes, não sei o que mais. Esse pessoal vai meter o carimbo na reforma da Previdência? Encerrar a carreira política? Vocês viram o vídeo do presidente da Câmara, o Maia? Já viram o vídeo do Maia? Ele falou o seguinte, no Globo News, gente, reforma da Previdência é difícil demais. Dos 23 que votaram na comissão especial do Temer, a favor da reforma, só 4 votaram. Ele falou o seguinte, ele esperava ter 140 mil votos, caiu para 70 mil. Então, não é fácil, gente. Eu ponho isso para passar para vocês que é possível derrotar essa reforma. Está certo? Então, definam o eixo social como claro. Eu vou dizer para vocês, repito aqui, não dá para ir para a Praça da Sete, para a periferia, para lugar nenhum, ficar disputando número com eles, que o déficit é desse tamanho como um discurso contábil. Não pode. Fala da questão social, você que é viúva, o marido ganha um salário mínimo, vai ficar com 300 a 400. Você ganha salário até dois mínimos, se você ganhar um real acima do mínimo, vai perder o abono salarial. O eixo nosso é social, não pode ser o eixo contábil. Esse é um bom eixo para debater no Congresso. Não é isso? Entre deputados, entre especialistas, tem o lugar deles, esse tipo de discurso tem o seu lugar. Mas na rua, junto ao povão, tem que ser a questão social. Estou convicto disso. a unidade. Gente, essa é a primeira vez que nós temos unidade de todas as centrais sindicais, do Colutas até a Força Sindical está convocando a greve geral. Isso é importante. Então, essas questões todas, para dizer para vocês isso, e as grandes mobilizações vão incentivar as pequenas mobilizações. O dia 15, não é isso? Pode ser um dia grande nacionalmente. Dia 14, pode ser uma chamada de greve, não é? pode ter uma greve geral expressiva. Eu não entendo a memória do brasileiro. Quando é que foi que era a greve nossa em 2017? 28 de abril? 29 de abril? Nós fizemos a maior greve geral da história brasileira e ela sumiu da memória popular de esquerda. Eu digo para vocês, eu não consigo entender uma coisa dessa no Brasil. Eu não consigo entender. 17 capitais viraram, pararam totalmente. e aquilo sumiu da memória da esquerda brasileira, a maior greve geral da história. Se nós queremos derrotar esses caras, nós temos que resgatar a experiência histórica. Nós paramos o Brasil em 2017, vamos parar agora. Você vai para uma greve geral em junho, fez a maior greve geral há dois anos atrás, com a mesma pauta e baniu da nossa cabeça. Eu não vejo memória histórica de coisa de dois anos atrás. Então, pessoal, é isso aí. Convidar vocês aí, que se é amanhã cedo, eu, Marília, o mandato, nós estamos na feira de contagem amanhã, a partir das nove horas, fazendo agitação com transmissão ao vivo. Então, se alguém quiser e estiver aí amanhã às nove horas em casa, nove e meia, pode ligar lá no Facebook da manhã, nós estamos ao vivo amanhã, puxando o combate de rua na... Pode ir lá também. Pode ir lá também. Quem for de contagem, se eu daqui quiser dar uma chegadinha lá. Então, pessoal, passar um visão mais otimista, que é aquela questão, quando você é governo, você tem que ser pessimista, alertar, porque o seu risco é perder. E quando você é oposição, você tem que ser otimista. Isso é o único risco é ganhar. Então, é uma coisa incrível. Foi o Murica que falou isso. Não existe derrotas e nem vitórias definitivas. Eu sou assim. Na vitória, eu sou pessimista, porque o meu risco é perder. E na derrota, eu sou otimista, porque aí o meu risco, a minha vontade é ganhar. Então, na derrota, tem que ser otimista. Então, estou chamando vocês, nós podemos fazer uma evento com muita surpresa. Agradecer a vocês, me colocar à disposição aí, para a gente continuar esse combate. Obrigado. Ô, Prata, só para falar o seguinte, o que você falou é a mesma pauta, não. Essa é muito pior. Então, nós temos que conseguir fazer uma greve... Não é isso que estou falando. A reforma agora, essa PEC 06, ela é muito pior do que a 287. Queria agradecer ao economista Zé Prata pela excepcional contribuição na tarde de hoje. E, antes de encerrar, passar para a deputada Marília Campos. Eu quero agradecer a presença de todos e todas, a parceria que nós fizemos nesse processo de convocação com a Frente Mineira Popular da Previdência, também com os sindicatos dos fiscais. Queria fazer o convite para quem quiser estar, para quem quiser acompanhar. Nós estaremos amanhã, a partir das 9 horas, na Feira do Eldorado. E, toda terça-feira, nós estamos marcando um plantão na Praça 7, de 11 a 1. A gente só não vai se chover. Mas a gente está fazendo lá, distribuindo material, conversando com a população. Nós vamos estar divulgando agora, num boletim, todos os contatos com os deputados, deputadas, senadores, porque a população já está cobrando. Mas o que é possível fazer? Além de lutar nas ruas, além de parar, além de participar dos processos de mobilização, pressionar os representantes eleitos que estão em Brasília. Eu queria apenas fazer uma consideração. Eu não tenho pessimismo. Eu acredito que, através da luta, a gente, intensificando essa luta, a gente pode barrar essa reforma da Previdência. Só que eles podem montar uma estratégia de não sustentar a aprovação de mudanças que o povo entende, por exemplo, o que afeta o trabalhador rural, a diminuição do valor do BPC ou a diminuição da pensão, então, o que eles chamam de desidratar a reforma e manter os princípios, que é a capitalização, que é a desconstitucionalização, a desvinculação, a desindexação, porque esses nomes muito grandes e complexos, eles não são populares. Isso eu falo porque, quando você discute isso, eu estive em Ribeirão das Neves para me explicar a capitalização, assim, fui muito didática, Cadu estava lá para tentar, Maguinho também, para tentar explicar de forma que popularizasse essa terminologia. Então, eu tenho muito receio porque eles também sabem que o que eles querem passar é impopular. Então, eles podem adotar uma estratégia de desidratar e depois, por exemplo, se desconstitucionaliza, fazer as mudanças através de lei complementar, porque o coro é muito menor. Então, para mim, não é uma questão de pessimismo ou de otimismo. É uma questão de que eles não vão medir esforços, inclusive montando estratégias para tentar aprovar, ou ela do jeito que está, ou ela desidratada e depois aprovar através de emendas constitucionais. Então, é momento de nós ocuparmos as ruas para garantir as informações e participar das greves, das lutas, nessa perspectiva de pressionar os representantes eleitos, daqueles que já estão governando, a gente tentar voltar eles para casa. E daqueles que estão lá no Congresso, ameaçar. Se votar, não vota. Obrigada, gente. Valeu. Obrigado, deputada Marília. Então, agradecendo ao Roberto, à Ilva, ao Prata e também à professora Denise, que se ausentou para dar uma entrevista, agradecer a presença de todos, parabenizar, viu, Marília, pelo seu material, tanto a cartilha, viu, Prata, a publicação de formação, quanto o jornal, mas eu tenho usado ele, inclusive, nas minhas palestras e locais que a gente tem ido, tem muita informação, e a audiência hoje foi muito importante para isso. Lógico que a nossa luta é daqui para a rua, mas aqui a gente se prepara para ir para a rua com argumentos consistentes, porque o lado de lá também tem contra-argumentos falsos. Então, é muito importante também, porque a TV Assembleia reproduziu para toda Minas Gerais ao vivo, e, inclusive, nas falas, a gente pode editar, sabe, Marília? Usar, fazer uma edição, usar as fit, passar, porque foram falas muito boas e consistentes, com argumentos e explicando, traduzindo. Às vezes, a pessoa não tem o tempo para ler tudo, mas ela ouve e capta aquela coisa que é central. Então, acho isso muito importante. Já a terceira audiência sobre Previdência, que a Comissão do Trabalho realiza, e o nosso bloco, Marília, a democracia, nós estamos firmes nessa luta, a gente sabe que vota lá, mas mobiliza e é aqui. Então, o que a gente pode fazer, enquanto deputados parlamentares, deputada, é estar junto com a luta do povo, a luta sindical, juntos para a gente resistir, só como o Prato também. Nós temos que alimentar nossa alma, nossa luta, nossa energia para barrar os retrocessos. Muito obrigado. Encerrada, cumprida a finalidade, deputado, a presidência agradece a presença, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. Muito obrigado.